Boa noite, meus amores. Boa noite, galerinha. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Não, já botei lá. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um retorno aí. Se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem com o meu áudio, para que a gente possa começar a comentar essa prova da CAF. Já me digam aí, gente, o que vocês acharam dessa prova, né? Mais uma vez, a CAF surpreendeu aí com algumas questões diferentes, né? Vim cobrando aí de vocês algo que ou nunca havia cobrado antes, ou fazia muitos e muitos anos que não cobrava, né, gente? Cobrou de vocês aí phrasal verbs, né? Os reported speech ali, coisinhas que fazia tempo que não vinha ou que nunca tinha vindo antes dessa prova. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me deem um retorno aí, galera, para a gente começar. Está tudo certo com o áudio, André? Tudo certo? Ok. Então, vamos lá, vamos falar dessa prova. Ok? Tá, então vamos começar aí, resolver um pouquinho essas questões, falar um pouquinho sobre a interpretação, né? Sobre as questõezinhas de phrasal verbs, mais vocabulário que caiu. Boa noite. Oi, Beatriz. E aí, gente, me contem, me conta, Bia, como é que foi com a prova aí? O que você achou dessa prova, Beatriz? Como é que estava a prova de inglês? Achou fácil, difícil? tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Galera, aqui tá dizendo assim, ó, que as pessoas podem agendar, né, uma consulta pelo telefone e somente entrá-la nesse centro médico exatamente na hora da sua consulta. Então, tem tempo de espera. Gente, se nós formos parar pra pensar, ela nos diz exatamente como é as nossas consultas normais, né? Normalmente, né, normalmente o que a gente faz, né, normalmente o que a gente faz, a gente liga, agenda uma consulta com o médico e se nós quisermos, nós podemos chegar somente na hora de sermos atendidos, né? A gente pode chegar antes e ficar lá na hora de sermos atendidos, né, mas, então, a letra D está nos descrevendo exatamente o que é uma consulta normal. Quando a gente diz walk-in, você não precisa agendar nada, você pode só chegar e ser atendido, né? Então, por isso, a nossa resposta certa ali era a letra D. Acertou essa, Beatriz? Me avisem aí, porque vocês acertaram nessa prova, tá? Vamos lá pra nossa próxima questãozinha. E aqui a gente entrou. Eu acredito, tá, gente, que talvez pra alguns essa possa ter sido a questão mais confusa da prova, que são phrasal verbs, né? O que que são phrasal verbs? Phrasal verbs são verbos que se juntam a uma, ou até mais preposições, né, gente? Em que o verbo com essa preposição tem um significado muito específico. Se eu separar o verbo da preposição, às vezes eu vou ter um significado totalmente diferente do que eles me, eles precisam, eles se complementam, né? Só que o que é um pouco difícil quando se trata de phrasal verbs é que mesmo que eu tenha conhecimento de vocabulário e eu consiga traduzir essas palavras que compõem um phrasal verb, muitas vezes a tradução, palavra por palavra, não vai me levar a lugar nenhum, porque essas palavras, elas se complementam e elas têm um significado que pro nativos é muito natural, né? Mas pra gente que tá aprendendo inglês, às vezes a gente tem uma dificuldade com phrasal verbs. E aqui, aquela famosinha questão da CAF, lacunas, frases, entre parênteses pra escolher questões. Mas diferente do que aconteceu na outra prova, que eram confusing verbs, confusing verbs, né, gente? Aqui vieram prepositions, pra que vocês possam formar phrasal verbs. Então foi uma questãozinha bem diferente, tá, gente? Nunca a CAF antes tinha cobrado, assim, uma questão só de phrasal verbs de vocês. Somente pra escolher eles, né? Vamos lá pro primeiro. Primeiro, antes da gente ler todas essas frases, gente, vamos aproveitar o momento que nós estamos aqui reunidos e vamos aprender alguns desses phrasal verbs, né? Vamos pegar eles aí e entender a diferença entre um e outro, pra que vocês possam encaixar nessas frases. E é claro que muitos de vocês já devem até ter visto o gabarito dessas questões, né, gente? Só que às vezes a gente olha ali e a gente só olha o gabarito, só faz a contagem de questões que acertamos ali, mas a gente não sabe a diferença entre um e outro, né? Isso é bem importante vocês lembrarem agora. Vamos pro primeiro? Primeira frase que vocês tinham, ó, vocês tinham que escolher... Gave in or gave away, né? Vamos ver o meu frases ali. Botei dentro de uma frase que diz assim... Então, o que que acontece aqui, ó? As crianças lá ficaram pedindo pra mãe delas ice cream over and over again, né? Eram pedindo, pedindo, pedindo. Então, ela finalmente gave in. Ela finalmente fez o quê, gente? Ela finalmente se cedeu. Esse é o significado desse phrasal word, é ceder, né? É a gente ficar pedindo tanto algo que a pessoa acaba cedendo, né? Então, os porquê vão... Percebam que a gente não consegue, gente, ouvir um phrasal word só assim, só traduzindo, porque o porquê significa dar e a way, a way longe, né? E aí a gente tem o phrasal verb que juntos eles têm um significado específico. If you don't wear those clothes anymore, you should give them away. Se você não usar aquelas roupas, gente, mais, você deve dá-las, né? Give away, doar, gente. Doar, dar pra outra pessoa. Esse é o significado do nosso give away. Mas, por exemplo, esses roupas normalmente vai ficar juntinho, às vezes ele vai ficar separado, né? Quando a gente trabalha com pronomes, assim, ó. Quando a gente não vai trabalhar ali, ó, com as clothes, com o substantivo aqui dentro. Quando eu vou substituir clothes por pronomes, eu sou obrigada a separar os phrasal verbs e colocar ele ali no meio. Eu tô sempre com o tema, ou eu não posso falar que eu vou em tempo, mas eu posso falar que eu também, né? Então, vamos lá. Vamos lá naquela frase de cima, vamos assistir. Tem assim, ó. He kept on arguing, so in the end, I gave. E aí eu tenho que escolher algo que combine com essa frase de baixo, ó. He kept on arguing, so in the end, I decided to agree with him. O que que aconteceu? Ele ficou discutindo, então, no final, eu decidi concordar com ele. Eu decidi o quê? Eu decidi ceder, né, gente? Então, a gente tem que escolher a pior coisa. He kept on arguing, assim, a primeira resposta aqui dos phrasal verbs. Vamos analisar o número 2, wow. Vocês têm duas opções. Vocês têm o verbo call, que pode se juntar com call over ou call off, né? Primeiro phrasal verb. Importante lembrar... Ah, Beatriz, uhul! Já vi que acertou ali, ó. Importante lembrar, gente, sobre phrasal verbs aqui, que às vezes, gente, um único phrasal verb pode ter... São as diferentes, né? Às vezes, depois que eu trabalho, eu decidi... Mas eu sempre vi esse phrasal verb desse jeito. Eu nunca vi desse, gente. Às vezes, eu vou achar ele com um contexto bem diferente. Eu vou falar alguns diferentes aqui pra vocês, tá? Vamos pro primeiro call over, ó. We called her over to our table to join us. Imagina a gente estar num restaurante, daí a gente vê uma pessoa sentada sozinha, daí eu falo assim, ó. Let's call her over. O que que a gente fez, ó? Vamos chamar ela, chamar. Então, ó, nós chamamos ela pra se juntar a nós na nossa mesa, né? Então, é chamar alguém, ó. Call someone. Call off. Rescuers had to call off the research because of worsening weather conditions. Os rescuers, os... Fugiu a palavra no português. Rescue é que tão... Lembrem aí, gente, a palavra no português, as pessoas tão rescue, tão... Eu falo tanto inglês, às vezes, no meu dia a dia, gente, que foge a tradução do português, né? Então, as pessoas socorristas, né? Socorristas, ó. As pessoas que tão socorrendo alguém, né? Os socorristas tiveram que call off, né? Call off a search, a busca, porque o clima, as condições de clima pioraram. Gente, eles tiveram que cancelar. Eles tiveram que cancelar. Agora que a gente sabe que isso aqui é chamar alguém, isso é cancelar algo, vamos lá pra cima. Is the meeting still on today? No, they have called it. Eu preciso que combine aqui, ó. A reunião ainda tá em pé hoje, né? Não, eles cancelaram. Então, se eles cancelaram, eles call over ou call off? Call off, né, gente? Então, ó, a gente já tinha que escolher por essas duas aqui. Vamos lá pra nossa próxima questãozinha. Eu preciso do run out or run down, né? Temos os dois aqui, ó. Vamos pro primeiro run out. My patient is beginning to run out. Às vezes, a gente tá estressado no dia a dia, alguém fica aqui no ouvido, gente, daí a paciência, ela run out. Ela finish, ela acaba. Então, a minha paciência tá começando a acabar. Ah, isso é o run out. Quando a gente pensa no run down, olha só. She got run down outside school. Gente, ela tava lá saindo de bicicleta, de repente, o carro veio correndo, ó. E ela foi run down, foi tranquilada. Só que muita atenção aqui. Muita atenção aqui. Esse run down aqui, gente, ele também pode significar acabar, tá? Então, ele também pode ter um significado se vocês vão buscar na internet. Às vezes, a internet, ela não é muito específica, né, gente? Às vezes, ela vai te dar uma tradução pra aquilo e muitas vezes você fica confuso. Tá, mas qual que é a diferença entre os dois? Ou botar em tradutor, né? Quando a gente coloca em tradutor, às vezes acontece isso. Você coloca no tradutor, vocês veem que os dois tem a mesma tradução. Esse run down, ele também pode significar acabar. Só que quando a gente usa run down pra acabar, galera, a gente acaba bateria, né? Acaba, ai, tá acabando minha bateria, tá parando de carregar as coisas, acabou a bateria. Mas não acaba objetos, coisas, né? Igual com esse run out, eu posso run out of sugar, posso ficar sem açúcar, eu posso ficar sem farinha, né? E aqui a gente usa mais pra bateria do carro. Ah, meu carro, my car's battery ran out today, né? Ran out, ran down today. Então, ó, esvaziou, acabou a bateria, né? Então, às vezes, você fala que não tem sentido. Aqui a gente acabou o leite, galera. I don't have any milk left at home. Não tem nenhum leite em casa. Então, ó, a gente ran out of milk, né? Não ran down. Vamos pra mais uma questão de... Qualquer coisa que a gente vai indo muito rápido, gente, tem que saber algo a mais. Ou, ah, eu já vi esse phrasal verb de outro forma, não pode ser isso. Não avisa, tá? Então, a gente passa. Vamos pro próximo que a gente tem o take. O take, ó, galera, assim, ó. O take, you get, né? São phrasing words, assim, quando a gente pega, né? Esse take, a gente coloca o get. São verbos que contam tantos phrasal words, tantos. Eu lembro que lá no espaço, eu lembro que lá no espaço, eu lembro que a professora, ela pensava comigo, né? Ela falava, Ah, Isa, quando eu souber o que colocar no phrasal word, coloca get, que é bem possível que dê certo. Porque, realmente, gente, essa palavrinha aqui, take, you have a get, vocês vão ver formando inúmeros phrasal words, né? Vamos pro próximo. Então, a gente tem a opção aqui de usar take after or take on. Isso aqui, gente, take after. É quase que impossível vocês deduzirem o significado na tradução do phrasal word. Às vezes, a gente traduzam o phrasal word pra gente conseguir entender, né? Agora, aqui, é um pouco impossível. Pode ser o problema pegar depois, né? Isso que vai significar isso aí, take after, na tradução literal. Mas, olha, a gente tá pensando aqui, Peter is very tall. He takes after his father. Eu posso falar pra vocês que everyone thinks that I take after my mother, né? Because my mother and I are both blonde. We have the same height and almost the same color of eyes. Olha, porque vocês, todo mundo pensa que eu e a minha mãe não conseguimos fazer after. I take after my mother. Eu me puxei pela minha mãe. Eu posso puxar pela minha mãe de aparência, mas puxar pela minha mãe de personalidade, né? Eu tenho que ir em緒val, eu posso puxar pela minha mãe de personalidade, né? Vai ser pouco. Agora, o modo, o governo tem um projeto e está realizando o processo de educação. Lá, gente, John, quem é que se espalha quando estamos na politics? O John assume o seu pai ou o John puxou pelo seu pai quando se trata de política? Olha essa palavra que a gente tem aqui, a recepção, tá? Receptão significa se parece alguém que tem um parecido com algo. Então, gente, nós precisamos ali, ó, de um jeito, porque o John puxou pelo pai quando se trata de política. Vamos para mais um ali. I look to this YouTuber until I read about their schedule. Eu posso look up ou eu posso look after. Vamos lá. Primeiro look up. Children look up for their parents and they were heroes. Gente, nessa frase aqui, quando eu tenho a sua opção, eu quero colocar alguém que crianças look up para os seus pais, né? Como se eles fossem heróis. Quando a gente se look up para alguém, a gente sempre tem que fazer uma opção da flyer. Ai, eu posso falar de um look up. É, eu posso falar da search. I'm looking up for some information. Também pode ser usado da gente. Esse look up também pode ser uma search, pesquisar, eu tô procurando alguma informação. Mas quando a gente fala look up, isso significa que você está de uma viagem. e olha só, se você está de uma viagem. e a gente sabe que a gente não sabe que o serviço está num futuro não, mas não tem parte de onde? Então, eu vou saber como se processam. E os vão me ofendo. E todos vocês sabem que o serviço não foi o que o serviço eu não vi �isfero em poder. Então, o livro que eu fiz é o livro que eu fiz foi o livro que eu fiz aqui, Ele admirava esse youtuber até que ele lê sobre um escândalo. E se ele admirava ele, look up, né? Então, tem que dar uma parte nele. Então, se ele é seu, não. Então, se ele está cortando, não é? Para isso, eu quase não. Está cortando ainda, gente? Deu? Será que aí? Agora parou. Agora parou. Tá, ouvi a gente que avisa, tá? Que a gente está aqui com certeza, né? A gente vai precisando. A gente vai, então, se ele estiver cortando ainda não teve isso. Vamos para mais uma questão, number 6. Depende de onde você está, ela fala. Será que é realmente ela é seu? Não. Então, aqui no bolso, esqueci o quadrado. Tá, vai avisando, tá? Tá, Beatriz. Tá, tá bom. Então, continua. Você vai cortar, me avisa. Olha lá para o próximo. Ah, o nome é cíclico. O verbo cíclico vai se juntar em baixo. O cíclico. Ou cíclico. Ou cíclico. Ou cíclico. Gente, tranquila. Gente, muito cuidado com esse cíclico. Tras près de lá. Então, se trata uma coisa de coisa, que eu já vou fazer cíclico. Cíclico, cíclico. Cíclico também. Então, a gente pensa assim, nós estamos olhando, quando a gente diz que, ó, a gente está falando ali, ó, ó. Então, nós fomos até, segundo a gente se despedindo, Jack, isso significa assim, ó, adoro-se, e aí, ó, eu acho que vocês vão ver, ó, quando vocês vão numa empresa de emprego, ou se não vão com o bairro médico, e a secretária, ela pôr para vocês até a saída, quando a secretária pôr para vocês até a saída, ela tá assim, ó, Então, quando vocês estão aqui, nós temos um despedido. E aqui, quando alguém está com o mundo, se atrapalha, tá? Então, a gente tem ali, ó, I'll come to the station tomorrow to say goodbye, e nós precisamos nos despedir, né? Então, a gente tem que ir assim, ó. E agora sim, com todas as nossas declarações aqui, já cortamos o centro, e tem que ir aí bem, mas depois nós temos o off, o off, o after, o off e off. A resposta certa, espero que você tenha acertado aí, Beatriz, foi a letra A, né? A letra A não foi a resposta certa. Agora eu falei igual pelos problemas. O que é a resposta certa, a letra A, né? E vamos para a nossa próxima letra aí. Hum... A questão inteira de condições do encontro, né? É, olhando por cima, gente, vamos poder falar, para a gente não ver se não, mas olhando por cima, as palavras estão... Even though, however, in spite of the fact, but in spite of, although, eu já consegui explicar para vocês, todas essas condições, são as condições adversativas. Então, todas essas condições estão trazendo uma adversidade entre dois lados, entre as condições, né? Então, são todas condições da régua de adversidade, né, gente? Diferentas entre uma e outra, justamente até olhando para todas essas ali, eu já posso indicar que devem ser que você tem todas essas condições adversivas, né? E essas condições adversativas. Vamos lembrar um pouco as condições adversativas? Entre elas, né? Ali a gente fazia, however e buddy, lembrando para a gente que assim, acontece com o inglês, acontece com o inglês, às vezes as condições vão fazer uma ideia que elas já dão uma ideia de adversidade, né? Às vezes, em alguns contextos, vocês vão ver a condição concessiva com o argumento mais forte, mesmo com a gente sabe uma adversativa que se entrega o argumento mais forte. Então, vamos lembrar disso, né? Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho da adversativa, né? Entre algumas que estão naquelas práticas, eu tenho uma, entre outras, essas são mais caras em meio de três, né? Lembrando que todas as condições adversativas, elas vão estar sempre na frase mais forte, né? Não é nada adversativa que elas são. Não é nada adversário, é uma coisa que você não sabe. É... Eu vou falar para vocês. Está chovendo um pouco mas, super boa praia, né? Então, olha só. Está chovendo um pouco que nós se acompanhar. Então, planta ali, né? É isso aí, ela lá, que vai, 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 as adversitivas, elas fazem isso, elas acompanham, elas acompanham o argumento mais forte, né? Que é o que a gente tem aqui nessas duas áreas, ó. As adversitivas acompanhando esse argumento. Só que aqui, nessa região, segundo os meus alunos, eles ficaram muito presos usavam um pouco tão gramatical do caso, né? Já que a Caffi, quando ela cobrou conjunções de vocês, ela cobrou despite of, né? Não poderia ser usada, eu lembro que despite não foi um jogo de um jogo de um jogo, né? Gente, a gente fala in spite of, mas under spite of. Só que, na verdade, nessa questão, não era a escuta da frase que eles queriam que vocês prestassem atenção, eles foram muito claros, só Adelaide, que eles, ó, que eles foram muito assim, né? Então, a análise e o uso das palavras de vocês, que vocês, talvez, soubessem se a adversitiva está no lugar certo e a força sim está no lugar certo, Então, a gente está no lugar certo, tá? Por um só, em dar adversitiva, se eles quisessem estar no sentido mais forte. Vamos ver essa nossa coisa aqui, gente, ó. Vamos pegar essas duas, essas duas, expressão pessoas muito atrasas, olha só, I did well at the job interview, however, I didn't get the job. O however, do certo ponto, né? Então, eu estou muito atrasando, eu estou muito atrasando, então, então, não, claro, esse argumento, é o que eu quero dizer, então, I did well at the job interview, but, I didn't get the job, nesse sentido, eu não estou muito atrasando, então, sete Kutas, né? o que eu estou falando da estrutura, gente, mas, a gente, eu não estou metido, não estou usando a pessoa, né, podendo ser uma solução, para ir fazer a coisa, Obrigada. 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 Estou ali, a internet, eu acho que está um pouco ruim. Eu vou continuar falando aqui e vocês me deem um feedback. Eu vou falar para ver se vocês conseguem ver se melhorou aí. Vou continuar aqui na questãozinha. Então, aqui, na verdade, gente, vocês precisam saber se foi a conjunção correta, né? Porque eles poderiam colocar aqui no meio dessas frases conjunções. Agora melhorou, Bernardo, por favor. Obrigada, B. Vocês poderiam, por exemplo, nós podemos, por exemplo, né? Eles poderiam, por exemplo, ter colocado aqui conjunções de adição, né? Construções de comparação, uma frase que não combina. Então, é isso que eu queria que vocês olhassem. O uso dessas conjunções em negrito está no lugar certo. Sim, essas duas estão no lugar certo, né? Vamos falar um pouquinho das concessivas, que é todo o resto que sobrou ali, né? As concessivas, gente. Although, even though, despite. In spite of. Ali vocês tinham o in spite of the fact também, que é a mesma coisa, né? In spite of, in spite of the fact, apesar do fato, né? Lembrando que as concessivas, elas vão ser o contrário das adversativas. Ambas vão trazer uma adversidade, só que as concessivas, elas vão estar sempre naquele argumento mais fraco, né? Eu ia falar para vocês assim, apesar de estar frio, apesar do sol estar brilhando, vamos botar outra, vamos botar outra, deixa eu... Despite of, vou falar em inglês, né? Despite of the bad weather, I will go to the match, né? Então, apesar do clima ruim, eu vou à partida. Então, percebam que a conjunção despite, ela está aqui no argumento mais fraco, né? Apesar do clima estar ruim, eu vou à partida, né? Isso que é a ordem dessas conjunções, né? Gente, como eu tenho aqui, ó. Although it rained, the game went on normally, né? Embora tenha chovido, a partida continuou lá, normalmente, ó. Despite being warned to be on time, they both arrived late, né? Apesar de ser orientado, né, gente, avisado que eles tinham que chegar a tempo, ambos se atrasaram. Percebam que essas conjunções, elas ficam naquele argumento mais fraco. Uma coisa que é legal saber, né, gente, essas conjunções, a maioria das conjunções, elas exigem que depois tenha um pronome, né? Então, eu ia falar although it, né? Vamos pegar outra ali, ó. Even though I, tá? Mas o despite, you and spite of, eles sempre vão carregar um verbo no gerúndio depois. Mas acho que, acredito que não era isso que eles queriam que vocês prestassem atenção. Era realmente no uso, mas, ó. Isso daqui tá tudo certo, ó. Despite com o verbo em gerúndio. Esse daqui segue bem direitinho a regra do inglês, né, gente? No inglês, sempre que um verbo vier depois de uma preposição, o verbo vem no gerúndio, né? Seja acompanhado de até adjetivos, né? Eu falo pra vocês, nossa, eu sou muito boa em desenhar. I'm good at, ó. O verbo desenhar, porque tá depois de at, vai ter que vir no gerúndio. I'm good at drawing. I'm good at singing, né? Eu estou ansioso de te ver. I'm forward to seeing you. Então, tem que vir no gerúndio. Isso tá tudo certo aqui. Tá vendo que todas as outras estão com pronomes depois, né? Mas a gente tinha que ver se tava sendo usada a conjunção certa. Vamos lá, então? Agora que a gente sabe que as adversativas, elas têm que estar naquele argumento mais fraco. Olha só. Despite, eu já sei que o argumento mais forte de todas as frases que são todas iguais é que eu não consegui um emprego. Aqui, ó. Apesar de ter ido bem na entrevista. Even though, mesmo que eu tenha ido bem na entrevista. Apesar do fato de eu ter ido muito bem na entrevista. In spite of. Apesar de ter ido muito bem na entrevista. E, embora eu tenha ido muito bem na entrevista. Eu não consegui um emprego. Gente, todas essas frases estão certas. Todas elas estão sendo construídas corretamente. Todas trazem uma adversidade. Todas com conjunções adversativas e concessivas. Todas no lugar certo. As concessivas no argumento mais forte. As adversativas no argumento... As concessivas no argumento mais fraco. As adversativas no argumento mais forte. Então, aqui vocês teriam que ter marcado a letra C. All the sentences are correct. Tá? Vamos pro next. Próxima questãozinha. Reported speech. Olha, gente. Eu não lembro quando a CAF havia cobrado o reported speech de vocês. Não lembro. Já cobrou que vocês soubessem uma indirect question. Uma pergunta indireta. Mas reported speech é algo que... E uma questão só disso. Uma novidade aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre reported speech? Vamos entender a questão primeiro, ó. In each pair of sentences below, the first sentence is written in direct speech. And the second one is in its supposed corresponding reported speech, né? Então, tá falando ali que em cada uma desses pares de frase, a primeira frase tá escrita no discurso direto. O que que é o discurso direto? Exatamente o que a pessoa falou. É eu chegar aqui pra vocês e falar. Eu tô com sede. Isso é o que eu falei. É o meu discurso direto, né? Só que a segunda frase, segundo a nossa enunciada ali, tá carregando o reported speech correspondente ao discurso direto ali, né? Então, o que que é o reported speech? É a hora que vocês escutaram que eu falei, eu tô com sede, e vocês saem da sala e contam isso pra alguém, né? Contam, a professora disse que ela estava com sede, né? Isso é o reported speech. Então, o que que eles querem que a gente veja? Mark the only alternative in which the corresponding use of the reported speech is incorrect according to the standard grammar rules, né? Então, aqui a gente tem que marcar a única alternativa em que o reported speech correspondente está incorreto de acordo com as regras da gramática. Meus amores, vamos lembrar um pouquinho essa regra de gramática, tá? Primeiro, ó, eu posso usar reported speech e reported question. Por quê? O que que é o reported speech? Eu brinco com vocês, tá? Tô brincando. Mas é a famosa gossip. What is gossip? O que que é gossip, gente? Sabe o que que é? Gossip é a famosa fofoquinha. Alguém vai colocar aí, né? Gossip é a nossa famosa fofoca, gente. Gossip. Mas é brincadeira, né, gente? Mas nada mais é que alguém contar pra alguém o que foi escutado ou foi falado, né? Imaginem vocês que ela ligou pra amiga e contou pra amiga algo. Disse assim, ó, I like Peter. A amiga da onça, amiga da onça, minha filha fala que é uma expressão idiomática muito velha. Ela, mãe, troca. Eu não sei substituir a amiga da onça, gente. Vocês podem me dar uma nova aí, tá? Mas, ó, a amiga da onça foi lá correndo contar pro Peter. Fofoca? Quando ela foi contar pro Peter, ela pode escolher usar o discurso direto ou o discurso indireto. O discurso direto, gente, a gente só usa pra contar coisas quando alguém, por exemplo, ó, eu vou correndo e vou contar pro Bernardo. Bernardo, a fulana disse que ela gosta de você, tá? Geralmente, quando eu vou contar algo, eu uso o discurso indireto, porque eu mexo nos pronomes, né? Então, imagina que eu falo assim, ó, eu gosto do Bernardo. E daí, eu escutei isso. Eu vou sair correndo e vou falar, Bernardo, ela, o eu já deixa de ser eu, porque não fui eu que falei. O eu vai virar ela, ó, já mexi no pronome. Ela disse que ela gostava de você, tá? Isso é o discurso indireto. O certo da gente usar o direto é só se o Bernardo me dissesse assim, ó, tá, prof, mas ela disse exatamente o quê? Agora eu vou usar o direto, porque o Bernardo quer que eu repita exatamente o que a pessoa falou. Tá, ela disse eu gosto de você, tá? Então, gente, aqui é cá, fica aí que vocês usam o indireto. Olha como ficaria o indireto aqui, ó. Primeiro, ela disse she said, o that é opcional, tá? Gente, eu posso tirar ele daqui, eu posso dizer she said she, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Primeiro que o I, eu preciso modificar o I vira she, porque quem disse foi ela. Segundo que o like, gente, vai voltar uma casinha. Pro que que é isso, voltar uma casinha? Se tá no presente, vai pro passado. Se tá no passado, vai pro passado perfeito. Se tá usando o will, vai usar o word e assim por diante. A gente vai mexendo nas coisas. E é isso que vocês tinham que cuidar na prova da CAF. Se mexeram no pronome, se mexeram no tempo verbal, tá? Então, isso daqui, gente, é o que vai acontecer, ó. Quando a gente precisa passar uma frase do direct through indirect speech, tá? Se a frase tá no presente, gente, vai pro passado. Então, I like, I liked. Se a frase tá no presente contínuo, I am hungry, vai pro passado. She was hungry. Se tiver no presente perfeito, vai pro passado perfeito. O que que é presente perfeito? I have been. Vai ficar, ó, I had been, tá? Se tiver no passado simples, aqui que às vezes os alunos se confundem, ó, gente. Passado simples precisa voltar. Prof, mas como existe algo antes do passado? Existe. O passado do passado. O que que é o passado do passado? Passado perfeito. O passado perfeito é o passado do passado. É aquela ação mais antiga do passado de vocês, ó. Então, ele vai se modificar. Passado contínuo? Vai pro passado perfeito contínuo. E assim por diante, ó, gente. Quando já tá no passado perfeito, não tem ninguém antes do passado perfeito. Daí só copia. Vai continuar passado perfeito. Se a frase de vocês estiver usando will, eu preciso voltar. Will vai virar would. E eu não botei todos, tá, gente? Mas can vira could, may vira might. E assim vocês precisam modificar. O que que tem que se modificar? O pronome, óbvio. Imagina se eu digo assim, ó, eu amo fulano. Quando vocês saírem daqui, o eu não vai ser eu, né? Não foi vocês que falaram, vocês vão falar, ela ama o fulano, né? Então, assim vai se modificar. Só que, gente, lembrem que isso daqui também pode ser usado pra reportar perguntas. E uma das questões que vocês tinham ali era de pergunta. Prof, mas como eu reporto pergunta? Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, ó. Existe... Eu botei a mão no fio aqui. Existe dois tipos de pergunta. No inglês, no português também. A pergunta com pronomes interrogativos, que é aquela pergunta que eu pergunto onde você mora, o que você faz, por que você estudou. E aquelas perguntas que não tem pronome interrogativo. São perguntas mais diretas. Quando eu pergunto assim, ó, você mora em balneário, né? Você estudou muito? Então, pra quando eu vou reportar uma pergunta, tem duas regras diferentes. Se tiver pronome interrogativo ou não, tá? Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. A reported question, ela deixa de ser pergunta. Prof, como assim? Ela vai perder a sua estrutura de pergunta, gente. E ela vai voltar à estrutura de uma frase afirmativa. A estrutura de pergunta é a hora que a gente usa auxiliares do does e did. Ou a hora que nós usamos o verbo to be na frente do sujeito. Eu pergunto where is your house, né? Porque bota o verbo to be na frente. Então, primeira coisa, ó. Pergunta direta. Where have you been? Onde você esteve? O meu marido queria saber. Vou transformar em direta. Meu marido queria saber. Isso aqui é a expressão que eu escolhi. Se tem pronome interrogativo, gente, depois do meu marido queria saber, ou o meu marido perguntou, ou o meu marido tava se perguntando, vocês precisam copiar o pronome interrogativo. My husband wanted to know where. Primeira coisa, ó. Copiou where, agora trabalha com o resto da pergunta. Primeira coisa, essa pergunta deixa de ser pergunta. Então, ó, o sujeito volta pra frente do auxiliar. Só que eu preciso mexer no tempo verbal, lembra, gente? Então, ó, se aqui tem have, o have vai virar had. E assim ficou a minha reported question, ó. My husband wanted to know. Então, entende-se, gente, que isso é a pergunta. Isso é só uma informação. My husband wanted to know where I had been. Olha de baixo, ó. What time did the train leave? Essa pergunta aqui tá no passado simples, porque tá usando did. Primeira coisa que vocês têm que saber. Esse did, ele vai cair fora. Por quê? Porque ele é um auxiliar usado pra construir uma pergunta. Se a pergunta deixa de ser pergunta, eu não vou trabalhar com ele. Ele só é importante pra vocês saberem que essa pergunta tá no passado, então aqui ela vai pro passado perfeito, ó. What time did the train leave? He asked me, ele me perguntou. Copia a question word. What time? Agora trabalha com esse resto aqui, ó. Corta esse did, tá? O train vai ficar aqui. Só que se isso daqui tá no passado, lembra, gente? Passado simples vira passado perfeito, né? Então, ó, passado perfeito, had. Peguei meu verbo, botei pro participio had left. Assim tem que ficar. Só que se não for uma pergunta com pronome interrogativo, gente, vocês vão precisar de ajuda de duas partículas. Ou a partícula if, ou a partícula weather. Profe, onde eu vou botar if e weather? No mesmo lugar que vocês estavam colocando o pronome interrogativo. Entre a expressão que vocês escolheram pra começar essa pergunta e a informação. Olha só. Do you want to dance, my cast? Primeira coisa, ó, bota o Mike lá pra frente. O Mike perguntou. Aqui não tem pronome interrogativo, bota o if. Ou vocês podem botar o weather, tá? Então, ó, if. Agora, vou trabalhar com isso daqui, vou voltar pro passado. Tiro do. O you vai virar I, porque o Mike perguntou pra mim. O want vai pro passado, virou wanted to dance. Viram que não tem nem ponto de interrogação aqui, ó. Lá na festa, gente, o menino me perguntou. Você é solteiro? O menino lá da festa me perguntou. Você é solteiro? Vou contar pra vocês, galera. O menino lá na festa me perguntou se. Primeira coisa, ó. If, ou weather, tá? Agora, vou pegar isso daqui, ó. Isso vai virar I, porque ele perguntou pra mim. O are vai virar were, if I were single. Talvez vocês estão se perguntando. Nossa, prof, I were. O certo não é I was. Gente, nas reported questions, como vocês estão trabalhando com if, o if vai deixar essa pergunta, essa informação condicional. E nas orações condicionais, na if clause, lembra que a gente usa were pra todos os sujeitos? Então, mesmo que seja he, she, it, eu vou usar I, he, she, it. Não vou falar I was, e sim I were. Só aqui, tá? Último ali, ó. Have you finished the project yet? Married at. Mary asked us. Mary asked us. Aqui eu escolhi botar weather, tá, gente? Não vou trabalhar mais com if, botei weather, ó. Agora eu vou trabalhar com essa frase, ó. O you vai virar we, porque ela perguntou pra nós. O have dessa frase foi pro passado, virou had. E o resto só copia. Isso é uma reported question. Lá na questão da CAF, vocês tinham frases e perguntas. Qual dessas está incorreta? Olha aqui, gente. I will see you later. Eu te vejo mais tarde. Isso é frase direta, indireta. Ela disse, she said. O I virou she. Ótimo, porque quem disse foi ela. O will dessa frase virou would. E o resto se copia. Tudo certo nessa frase. Vamos pra letra B? We are hungry. Eles disseram, they said. Tudo certo. We, já encontrei um primeiro erro. Gente, eu digo assim, ó. Eu digo pra vocês. Nós estamos com fome? Vocês vão sair da sala e vão falar, eles estão com fome. Então, a primeira coisa aqui, ó, gente. Não podia ter o we aqui. Tem que ser they, tá? O are não foi mexido. O certo seria o were. Pode, eu vou dar uma observação, tá? Nessa frase aqui, gente, pode até manter o are, tá? Porque às vezes vocês não vão precisar mexer no tempo verbal. Mas vocês não vão precisar mexer no tempo verbal quando a questão deixar claro pra vocês que algo foi reportado exatamente no momento da fala. Por exemplo, se eu falar pra vocês assim, ó. Nós estamos com fome. E a Beatriz não escutou. E falou exatamente agora. Bernardo, o que a profe disse? E o Bernardo fala assim, ó. Ela disse que eles estão com fome. Se isso for reportado exatamente no momento da fala, não precisa mexer no tempo verbal, tá, gente? Só que aqui não tinha nenhum indicativo que foi reportado exatamente no momento da fala. E também precisa mexer no nosso pronome, tá, gente? Precisa mexer no pronome, ok? Vamos lá. He's finished the project. He has finished the project. Aqui eu já encontrei um erro. Eu precisava encontrar o erro. Mas vamos ver as outras, né? He has finished the project. She said, tudo certo. That opcional. O he se manteve he, porque quem disse foi ele. O has aqui virou had, porque estava no presente perfeito. Foi pro passado perfeito. Tudo certo aqui. Pergunta, ó. Is it two o'clock? É duas horas. He asked whether. Tudo certo. Posso usar whether ou if, tá? Invertir de novo, porque a pergunta deixa de ser pergunta. With foi pra frente. With foi pro passado. E tudo certo. Única que estava errada, ó. Era a letra B. Por quê? Não mexeu no pronome em primeiro lugar. E como nada indica aqui, gente, que essa frase foi reportada exatamente no momento da fala, teria também que ter mexido no verbo to be, tá? Mas aqui o erro principal que nem mexeu no pronome, tá? Então lembrem disso. Vamos lá. Chegando quase no final. Vamos lá pra mais uma questãozinha aí agora de interpretação, ó. Analyze the joke below and follow the instruction that comes after, né? Interpretar a joke, a piadinha abaixo e marcar qual dessas tem um possível significado pra punchline, ó. Mark the alternative which contains one of the possible meanings for the punchline. Gente, punchline é aquela frase de destaque. Geralmente, como é uma piada, é onde vai acabar, né? Aquela informação final, porque é a frase que, pá, foi um punchline. Vamos lá, ó. Então, o monge budista se aproxima de um caminhão de fast food de hambúrguer e diz, me faz um com tudo. The Buddhist monk pays with 50 dollar bill, which the vendor takes, puts in his cash box and closes the lid, né? Então, o budista vai lá e paga com uma nota de 50 dólares, o vendedor pega a nota, coloca lá na caixa, no caixa, né? E fecha a tampa, a lid. The monk asks, where's my change? Né? Então, o monge pergunta ali, ó. Onde tá meu troco? The vendor replies, change comes from within. O vendedor, ele responde que a mudança vem, ó. With in. A mudança vem de dentro. Gente, essa piadinha, eles fizeram um duplo sentido com a palavra change, né? Change pode significar trocado, troco, ou pode significar mudança. O vendedor, por estar falando com um monge budista, e sabe que a filosofia dos monges são esse conhecimento interno, crescimento interno, mudança do interior, ele tava se referindo à mudança, dizendo que a mudança vem de dentro, né? Mas o monge não, o monge tava pedindo troco, né, gente? Então, ó, qual dessas alternativas contém um significado pra punchline, pra esse final aqui, ó? The dollar bill was false. Nada a ver, né, gente? O dólar era falso. Nunca confia num monge que tem 50 dólares. Meu Deus. It is possible to give some cash back after closing the cash box lit. É possível dar um troco de volta, né? Um cash back, um trocado depois de fechar a tampa do caixa. Transformation is the result of an inner disposition. A transformação é o resultado da sua disposição interior. Essa era a minha resposta certa, né, gente? Porque eles associaram diferente ali a palavra change. Vamos pra number 20. Aqui vocês tinham um review de um book, ó. Read the review of the book by Dr. Pauline W. Chin, né? Vamos lá. E depois a gente tinha que escolher um título pra esse livro. Vamos entender o que que diz aqui nesse livro, né, gente? This book was recommended by Bobby Meyer, who was starting medical school as the pandemic took hold, né? Então, esse livro foi recomendado por esse cara que estava começando a faculdade de medicina quando a pandemia took hold. Ó o phrasal verb aqui, né? Quando ela estava acontecendo, né? Quando ela aconteceu. It has become required reading for many medical students and like one days being mortal, né? Tá sendo dito, né? Tá sendo recomendado pra ler esse livro pra muitos estudantes de medicina, né? Como Gwandis being mortal. Tão comparando com esse livro aqui, ó, gente. Tão comparando com esse livro aqui, tá? Que diz assim, ó. It is about... Então, os livros são muito parecidos, ó. It is about how doctors cope with death, né? Então, esse livro recomendado, parecido com esse daqui, vai falar sobre como que os médicos, eles... Como que eles recebem, né? Como que eles lidam com a morte, ó. Dr. Chen, a transplant surgeon, finds that mother medical training sometimes leads to an overly clinical approach to death, né? Então, o Dr. Chen, que é um cirurgião de transplantes, né? Diz que esse treinamento dessa medicina moderna às vezes levam a uma abordagem clínica completamente, né? Uma abordagem completamente clínica à morte. Leaving patients and family feeling dishumanized as lives draw to a close, né? Então, eles deixam pacientes e famílias aí se sentindo desumanizados quando a vida chega ao fim. This book seeks a better way of reminding readers, doctors, and patients alike. Esse livro, ó, ele procura uma forma melhor de lembrar os leitores, médicos e pacientes, todos iguais, ó, né? Assim como médicos e pacientes, that one of medicine's primary duties is to offer comfort and empathy, né? Então, que uma dos deveres primordiais da medicina é oferecer conforto e empatia, né, gente? E aí, a gente tem que escolher um título, ó. Primeiro título que a gente tem, Final Exam, a Surgeon Reflection on Mortality. Essa pode ser um bom título, né? Porque tá falando, Final Exam, a reflexão sobre mortalidade de um cirurgião. A gente viu que sim, ele é um cirurgião, né? A Required Reading for Families. Um livro pra ler com famílias, a gente viu que é pra médicos, pacientes, leitores, não família, né? Também não é um handbook para cirurgiões, cirurgiões de transplante, né, gente? Medicina moderna? Uma abordagem clínica? A resposta correta aqui desse excerpt, desse trechinho, o melhor título que seria aqui, né, gente? É a reflexão de um cirurgião mesmo. Esse era o livro, tá, gente? Esse é o livro aqui, ó. Final Exam, é uma cirurgiã, né? Pauline W. Tim. E esse era o nosso melhor título pra esse trechinho ali. Eu tenho até aqui na fonte, né, gente? The Medicine Memories, as Memórias, the Everyday Aspiring Doctors Should Read, né? Que os médicos que estão começando aí todo dia deveriam ler. E pra finalizar aí, a gente tem five minutes, última questãozinha que nós tínhamos, ó. The text below is an excerpt from the article about how to increase life expectancy, né? Então, excerpt, lembrando que é um trecho, né, gente? Esse texto abaixo é um trecho de um artigo em como a gente increase, increase, aumentar, lembra? Decrease, diminuir, né? A expectativa de vida. Search article lists some habits which are known for improving one's health and as a result increasing some years in one's life, né? Então, esse artigo aqui vai listar alguns hábitos que são conhecidos por melhorar a saúde das pessoas e como resultado aumentar alguns anos de vida. E aí a gente precisava saber que hábitos que esse excerpt tá lhe dando, esse excerpt, esse trecho tá lhe dando. Vamos entender esse trechinho aí, ó. The fact that flossing daily can extend life expectancy falls in the weird but true category. O fato que flossing, prof, não sei o que é flossing. Tudo bem, gente, segue o texto. Vamos ver se a gente consegue deduzir pelo contexto o que essa palavra significa. A gente sabe que o fato de flossing diariamente pode aumentar a sua expectativa de vida, né? Só que daí diz assim, ó. Falls in the weird but true categories. Cai na categoria esquisita, mas verdadeira. Eu já sei que é estranho pensar que fazer isso daqui todo dia aumenta a expectativa de vida. Por que será, ó? Flossing does two things. A gente vai descobrir que esse tal de flossing faz duas coisas, ó. It prevents gum disease, that rather obvious. Então, previne gum, não sei o que é gum. Tudo bem, a gente vai seguir, né? Se a gente não sabe o que é flossing, não sabe o que é gum, a gente vai seguir, mas a gente vai deduzir, ó. Uma das coisas é que previne doenças da gum, que é muito óbvio. Já sei que essa gum é muito óbvio, então, ó. It prevents heart disease, previne doenças do coração, que não é tão óbvio. Preventing both of these together is what adds ears to our life, né? Então, previne essas duas coisas junto é o que adiciona anos à nossa vida. When you floss, you help prevent the gums from becoming inflamed, né? Então, quando você faz esse floss, você ajuda a prevenir que as gums se tornem inflamadas. What is happening when your gum are inflamed is that you have a chronic bacterial infection in your mouth. Olha só, gente. Quando você tem essas gums inflamadas, significa que você tem uma bactéria crônica na sua boca. Quando a gente pensa na boca, o que tem na boca? Teeth, que todo mundo sabe o que significa. Tongue, a língua, né? O que mais tem na boca que poderia inflamar, gente? O que será que é gama, ó? This harms your arteries through two mechanisms. Isso pode danificar suas artérias em dois mecanismos. The first is that bacteria find their way into the arteries and hang out, causing plaques. Então, a primeira é que essas bactérias, elas ficam ali andando nas suas artérias e elas causam placas. As well as your body mounts an immune response of bacteria in your mouth. Então, o teu corpo lá, ele vai juntar, né? Uma resposta imunológica, né? A essas bactérias na sua boca, causando uma inflamação. Key churn, key in churn can cause your arteries to narrow. E isso pode fazer suas artérias, ó, narrow, estreitar. Isso que dificulta o seu coração de fazer o seu trabalho e pode levar a uma doença no coração. O que será que é gum, gente? Gum são as gengivas. A gente viu que essa doença é na boca, que se eu não faço direito, isso forma placas, né? Lá em cima, flossing. O que significa flossing? É alguma coisa que eu preciso fazer pra prevenir isso tudo. Vamos lá. Aqui tá dizendo que esse trecho vai lidar com The advantage of one health brought by the habits of seeing one's cardiologist regularly so as to take care of the heart and arteries. Gente, o foco desse trecho inteiro tá nesse tal desse flossing. Não tá falando pra gente ir a um cardiologista regularmente, né? As vantagens da saúde dos indivíduos traz hábitos de ver um dentista regularmente para que eu possa prevenir que as minhas gengivas se tornem inflamadas. Tudo bem, tá associado a isso, mas eu esqueci totalmente essa palavra aqui do flossing que foi do início ao fim dos meus tópicos, né? Letra C, ó. As vantagens traz que a prática de limpar entre os dentes ou embaixo das gums, que são as gengivas, regularmente usando um soft fine thread, um fio macio. Isso é o flossing. O que é flossing, gente? Fio dental, né? As vantagens da saúde traz o hábito de ver um practitioner, lembra? O doctor, em geral, regularmente, para evitar qualquer tipo de inflamação. Flossing, nosso artigo, nossa dica era pra que vocês passem fio dental com frequência. Deu a minha hora, né? Então tá, gente, eu vi que deu a minha hora. Fui rapidinho pra terminar essa daqui. Espero ter ajudado vocês, tá? Um beijinho no coração de todos. Espero que todos tenham ido bem e ter gabaritado essa prova. Beijo, gente. Tchau, Beatriz. Tchau, Bernardo. Beijinho, guys. Bye. Tchau, tchau. Salve, galera! Oi, gente. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Dá um oi pro Rosseto aí, de boinha, de boassa. Como é que estão aí? Como é que estão as andas aí? Na maciota, deixa eu ver aqui, da galera. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê o chat daqui? Aqui. Tá aí. Estão me ouvindo bem, gente? Sai daí, Frida. Gente, estão me ouvindo? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu arrumar aqui o meu... Não peguei o... Salve, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Salve, galera! Agora sim! Eu não recebi retorno de nenhum de vocês aí, galera. Estão me ouvindo bem? Ou eu não estou ouvindo o chat? Ah, agora sim! Fala, Camila! Boa noite! Tudo bem, gente? Agora sim! Alguém respondeu aí. Galera, e a prova da CAF? O que foi aquilo, hein? Que provinha, hein? Que provinha doida! O que vocês acharam da prova, galera? Provinha foi cruel, hein? Eu achei... Fazia tempo que eu não via uma prova da CAF tão bem elaborada e, ao mesmo tempo, bem difícil, tá? Eu achei ela bem difícil. Achei ela bastante... Pra pensar bastante. Pra pensar bastante nela e pra resolver que tinha conceito lá que eu não acreditei quando eu vi. Tá? É. Pô, mas assim, ó. Foi difícil pra você? Foi difícil pra todos os teus concorrentes, tá? E, pô, como eu pensei o seguinte em fazer hoje aí... Já que a Camila tá interagindo comigo aí, Camila, pensei em fazer a prova, ver o que dá pra gente resolver de questões da prova e a gente ir esclarecendo eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? Estão vendo bem a minha tela? Vocês conseguem ver bem, Camila? Me dá um retorno aí. Conseguem ver bem o meu compartilhamento de tela aí de boinha? Tá? Tá? Conseguem ver... Conseguem ver... Sim? Beleza, então. Então, olha só. Primeira questãozinha que o tio Roseto colocou pra gente resolver foi essa aqui, ó. Olha a questãozinha aqui, ó. Que legal. Essa questão aqui, ó. Os seres vivos estão sob influência de vários campos físicos, tá? Como gravitacionais e geomagnéticos. Desde o começo de sua existência e, por conta disso, são sensíveis a elas e podem detectar... Oh, Jesus! Detectar campos magnéticos estáticos por meio de estruturas especializadas ou órgãos ou podem ser afetados por variações temporais desses campos magnéticos. Puf, até aí, nada. Pra nada, essas informações não serviram, tá? E aí entra a questão agora. Considere uma partícula com massa 10... 4 vezes 10 na menos 4 kg positivamente carregada com carga elétrica de módulo 5 microcoulombs lançada conforme mostra a figura 1. No instante T igual a zero, o lançamento ocorre no ponto O. Olha onde está o ponto O ali. Olha onde está o ponto O. Com uma velocidade de 72 km por hora em uma direção perpendicular a um vetor campo magnético B de módulo 80 Tesla. Olha que desgraça. orientado conforme a figura 1. Baseado nos conceitos de magnetismo e eletromagnetismo, ele quer saber qual é a velocidade média entre os instantes zero e 4,5 segundos aproximadamente. Galera, eu vou pedir pro... Peraí, só um pouquinho aqui, galera, só um pouquinho aqui. O André, boa tarde, boa noite. Eu vou sair da minha compartilhamento porque eu acabei não colocando espaço pra resolução da questão. aí se puderes aí depois compartilhar comigo de novo aí, eu agradeço, tá? Então, olha só, acabei não colocando aqui pra gente. Só um minutinho aqui, Eu fiz um negocinho aqui, ó. Eu quero espaço porque eu vou rabiscar bastante aqui, eu preciso de espaço, tá? Então, pra eu poder aqui fazer as questões, eu vou gastar folha aqui. Então, pera lá, que beleza. Aqui, aqui, bem tanso, professor, bem banzo aqui, tá? Não sei se vai dar tempo de fazer essa, mas a gente faz essa aqui também, papapapapapa, papapapapa, aqui, beleza, aqui, 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 essa questão aqui vai também, aqui, aqui é só uma folha da, aqui vão duas folhinhas, aqui vai também, cadê aqui? Opa, saiu o chat aqui, pô. Vamos lá, essa aqui é da bicicleta, pô, essa da bicicleta também ficou legal, Essa nós falamos no método, a gente falou no método da CAF, né? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar isso aqui agora, de novo. Lá para a questão que a gente está fazendo. Aqui, aqui. Aqui, vamos lá. Vamos compartilhar agora aí, meu caro. Bora lá. Cadê? Aqui. Só confirma se está tudo certinho aí, galera. E vamos resolver essa questãozinha aqui. Gente, aqui é o seguinte. Aqui entra conceito de eletromagnetismo, tá? A gente entra aí os conceitos de eletromagnetismo. Opa. Meu Deus do céu. Até a gente se ajeitar aqui demora aqui. Bem tanso aqui, peraí. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu vou tirar os dados da questão primeiro, tá? A partícula está sendo lançada em um campo magnético, tá, galera? Ela está sendo lançada em um campo magnético. E esse campo magnético, ele é perpendicular ao plano. Como é que eu sei disso? Por esse xizinho aqui, ó. Tá? Esse xizinho aqui, ó. Ele está me indicando que o campo magnético, ele está perpendicular ao plano. Tá aqui, ó. Tá? Ou seja, ele está entrando no plano do quadro. Ou no plano da folha. Ou no plano, enfim, que você está trabalhando. E o que o cara está fazendo aqui? Ele está lançando a partícula aqui desse ponto. Ele fez um eixo, ó. Perceba que ele fez um eixo aqui, ó. E ele disse que essa carga é positiva. Então, deixa eu tirar os dados aqui da questão. A massa, vou botar aqui, ó. É 4 vezes 10 na menos 4 quilogramas. Já está em quilogramas, já está no sistema internacional. Não é problema para eu me preocupar, tá? Como a carga elétrica de módulo, ó. A carga, 5 microcoulombs. Gente, micro é 10 na menos 6. 10 na menos 6 coulombs. Tá? Sendo lançada, como mostra a figura que está ali, ó. No instante T igual a zero, o lançamento ocorre no ponto O com uma velocidade de 72 km por hora. Então, pô, já passa para m por segundo isso aqui, né, gente? 72 km por hora. Eu já vou passar isso para m por segundo. Tá aqui. Em uma direção perpendicular a um vetor campo magnético, ó. Perpendicular ao vetor campo magnético, cujo módulo B, né, vale 80 teslas. Conforme orientado, conforme a figurão. Baseado nos conceitos de magnetismo e eletromagnetismo, ele quer saber a velocidade média da partícula entre os instantes 0 e 4 segundos. 4 e meio segundos, né, aproximadamente. Então, olha só, galera. Aqui, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é a regra da mão direita. Lembra? Eu passei essa regra para vocês lá atrás. Tá? Eu passei essa regra para vocês lá. Eu fiz um exercício não desses, exatamente, mas eu fiz um exercício de um fio colocado dentro de um campo magnético e eu falei desse simbolozinho aqui. Ó, xizinho está para dentro. Então, ó, palma da mão, eu disse para vocês. Olha só. Usa a palma da mão assim, ó, espalmadinha assim, ó. Palma da mão tem que ser assim. Esses dedos aqui, ó, eles indicam, indicam o sentido do vetor campo magnético. O dedão vai indicar, nesse caso aí, ou é corrente elétrica ou é velocidade. O movimento da partícula. Tá? Ele vai... Tá? Ele vai indicar o sentido da corrente elétrica aqui, da corrente elétrica. Tá legal? Pô, meu. Tá parado aqui isso aqui, mano. Meu Deus do céu. O cachorro incomodando aqui é triste, né? Tá. Deixa eu só botar aqui para frente. Foi. Então, vamos lá. Olha só. E aí? E aí o... O que vai acontecer? Então, campo magnético, velocidade, e aí a força magnética, galera, ela vai estar na palma da mão. Então, agora o que que tu vai fazer? Os teus dedos estão orientados para dentro do plano da folha da prova. E a tua velocidade aponta para cima da folha. Tá aqui, ó. O dedão, ó. O que que acontece? Como a carga é positiva, ele fala que essa carga é positiva, o que que ocorre? Ah, você tem que ele não fala. Ele fala que o módulo da carga... Não, a carga é positiva, ela está... Ele é positivamente carregada. Tá? Então, a força, ela está na palma da mão. Então, essa força, ela vai apontar para cá, galera, ó. Tá aqui, ó. Essa força magnética aponta para cá. Tá? Tá aqui a força, onde está apontada a força. A força. E aí vocês... Aí é que tem que se ligar. Também nós falamos isso durante o método Akaf. Mas, quando a força é perpendicular ao vetor velocidade, ela é uma força resultante centrípeta, né? Então, a única coisa que vai acontecer com essa partícula aí é a alteração na direção do vetor velocidade. Então, ela vai começar a descrever aqui um movimento circular e uniforme. É isso aqui que vai acontecer, ó. É um MCU, uma trajetória circular certinha aí. Ok? Então, pô, esse é o início do teu exercício. É você perceber, neste caso, tá? Eu não vou fazer tudo aqui que está lá, mas eu vou fazer um pouquinho aqui. É você perceber que, nessa situação, a força magnética é a própria força centrípeta que atua na partícula. Essa é a sacada da questão, tá? Pô, daí tu vai lá no formulário. Aí eu botei o formulário, fiz questão de botar o formulário aqui, ó. Tá, botei o formulário até aqui, ó. Procura a força magnética. Tá aqui, ó. A força magnética sobre cargas lançadas em campos. Cadê? 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 Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Marca texto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. E cadê a força resultante centrípeta aqui, ó? Cadê a bonitona? Cadê? Pô, o cara foi até bonzinho aqui, ó. Cadê a centrípeta? Cadê a centrípeta? Então, ó. Ó, ele botou a força resultante aqui. E ele botou a aceleração centrípeta aqui, ó. Pronto, já tenho a minha força resultante centrípeta. Tá vendo, ó? Certinho, bonitinho a questão, ó. Já dá pra resolver. Ele me disse que a força magnética é a força resultante. Só que essa resultante é a minha querida força resultante centrípeta. Então, vamos lá. Força magnética, olhando lá no formulário, Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Olha só. O que eu faço agora aqui? Eu vou aplicar a técnica de cancelamento. Pimba aqui, pimba aqui. E aqui eu já tenho a forma, né, de encontrar o raio descrito nesse movimento circular uniforme. Porque vocês vejam bem. O que ele quer no exercício? Ele quer a velocidade média. A proposta dele é a velocidade média. E velocidade, galera, é uma grandeza física vetorial. Nós discutimos isso tempos atrás, né, lá no método. Então, velocidade média é uma grandeza física vetorial. Então, porra, vou para o vetor. Vou para o vetor. Eu preciso conhecer o deslocamento vetorial, que eu não tenho, e o tempo. O tempo, na verdade, eu já tenho, né? Ele fala que é de 0 a 4,5 segundos. Então, eu já sei que o tempo é 4,5 segundos. Falta é o deslocamento escalar. O deslocamento vetorial, perdão. Não sei onde a partícula vai parar nesse tempo. Tá, mas daí como é que eu faço isso, Rosseto? Ah, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos ter que achar o período desse movimento. Então, vamos lá. Vou desenvolver isso. Carga, eu tenho o valor. B, eu tenho o valor. O ângulo ou a carga foi lançada perpendicularmente. Cadê o perpendicularmente aqui que ele falou? Aqui, direção perpendicular. Seno de 90. Qual é o seno de 90? É 1. Então, na verdade, eu não vou nem usar isso aqui, cara. Eu já vou cancelar isso aqui. Isso aqui é 1. Não vai fazer diferença. Então, fica o Q vezes B. Vou passar o raio para cá multiplicando. Igual a massa vezes a velocidade. Aqui eu já tenho o raio da minha curva. A massa qual é? 4 vezes 10⁻⁴. Vou botar M vezes V dividido por Q vezes B. Deixa eu ver se não deu essa fórmula lá. Às vezes, os formulários não. Eu não tinha olhado. Agora, o que me veio na cabeça? Deixa eu ver. Raio de curva. Não, não deu. Tinha que deduzir mesmo. Vocês vão ter que deduzir mesmo. Não tinha escapatória aí. Tinha que fazer dedução. Então, vamos lá. Voltemos. Voltemos. Paca aqui. Vamos lá. Vamos lá, massa. Vamos resolver isso. A massa. 4 vezes 10⁻⁴. A velocidade é 20. Dividido. A carga. 5 vezes 10⁻⁻⁶. 5 vezes 10⁻⁶. Vezes o campo, que é 80. A gente vai resolver isso. Lá em cima, 4 vezes 20 é 80. 80 eu corto com 80. Já eliminei. Técnica de cancelamento. Já eliminei isso aí. Vou trazer aqui para cima. Raio é igual a 10⁻⁴, dividido por 5, vezes 10⁻⁶. Vou jogar aquele 10⁻⁶ para cima. Vai ficar 10⁻⁶. Concorda? Inverti a base. Mudo o sinal de expoente. Vai ficar o quê aqui? Vai ficar 10², que é 100, dividido por 5. Aí vai me dar um raio igual a 20 metros. Ai, que delícia. Já tenho aqui o raio do meu movimento. Tendo o raio, meus queriduxos, tendo o raio, olha só aqui. Vou lá para o formulário. Tendo o raio, cadê? E tendo a velocidade, olha o que eu tenho aqui. Eu vou conseguir achar o período. Aí eu tenho o tempo de uma volta completa. Olha lá a fórmula de um MCU. 2πr vezes t, sobre t. Então, vamos lá. Então, a velocidade dessa infelicidade aqui, vamos lá, vamos buscar aqui. Eu quero achar, lembre-se que eu estou procurando aqui o tempo da volta, né? A velocidade linear é 2 vezes π vezes r, dividido por t. Ou seja, t é igual a 2 vezes π vezes r, sobre v. Velocidade linear, né? Não a velocidade média naquele trechinho ali. Tá? Tá, Roseto, como é que eu ia saber que a velocidade é escalar e não a linear? Porque não tem nem... Porque se ele quisesse a velocidade linear, teria que ser 20, né? E você não tem essa opção, 20. Então, só pode ser a vetorial. Só pode ser a vetorial. Tá? Então, vamos lá. E o π? Roseto, eu troco o π por quanto? Aí, tu vai lá no formulário. De novo. Olha aqui o π, ó. Ó. π é igual a 3. Tá vendo? Ó. O π é igual a 3. Tá? Volta pra lá. Vou trocar o π por 3. Então, vamos substituir. Vamos fazer as substituições, né? Eu quero o período. Então, olha só. 2 vezes 3. O raio da curva, a gente achou que é 20. Dividido pela velocidade, que é 20. Corto 20 com 20. Eu vou ter um período de 6 segundos. Ou seja, o tempo que essa minha partícula vai levar pra completar essa volta inteira aqui, sair daqui e dar a volta toda, é 6 segundos. Se ele quer saber o tempo entre 0 e 4,5 segundos, qual é a conclusão que eu tenho que ter aqui agora? Qual é a conclusão que eu preciso ter? Pô, se aqui o tempo é 0, aqui o tempo é 1,5. Concordam? Aqui o tempo é 3. Quando ela tá aqui, o tempo é 4,5. Pra quando ele terminar a volta, ser 6 segundos. Então, significa que a minha partícula saiu aqui desse ponto aqui, deu a volta e acabou parando aqui. Qual é o deslocamento vetorial dela? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse é o deslocamento vetorial dela. Tá? Opa! Maravilha! Então, pô, eu tenho uma circunferência. A minha partícula, né, que tem lá, ele mostra aqui os eixos, né, bonitinhos. Essa circunferência aqui tem um raio igual a 20 metros. Ele tá dizendo que ela saiu daqui e ela veio até aqui. Qual foi o deslocamento vetorial? É, ele saiu daqui, veio até aqui e tá aqui, ó. Como é que eu calculo esse D aqui, esse deslocamento vetorial aqui? Pitágoras, né? Aqui vale 20, porque o raio é 20. Aqui vale 20, porque o raio é 20. Faz Pitágoras. D quadrado igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. D quadrado vai dar 400 mais 400. Você vai resolver isso aqui. Vai dar raiz quadrada de 800 ou simplesmente a diagonal de qualquer quadrado, 20 raiz de 2 metros. Opa! Então, o vetor velocidade média é o quê? É o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Então, o vetor velocidade média, o módulo dele vai ser o quê? 20 raiz de 2 sobre o tempo, que é 4,5 segundos. Tá, você tem uma ideia, aquele raiz de 2, o que eu faço? Aí você vai lá para o formulário. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele pede para usar a raiz de 2 igual a 1,4. Tá? Ele pede para usar a raiz de 2 igual a 1,4. Aí você volta lá para a questão. 20 vezes 1,4, dividido por 4,5. Isso aqui vai dar 28 dividido por 4,5, que dá aproximadamente 6,2 metros por segundo. Questãozinha difícil, né, gente? Mas eu achei ela legal, apesar de ser um nível mais ferrado. O que vocês acharam aí, galera? Dá uma interagida comigo. Eu escolhi essa para começar a aula. Tá? Eu escolhi essa para começar a aula. Se vocês quiserem pedir qualquer outra da CAF, eu faço para vocês. Senão, eu vou seguir minha sequência aqui. Se vocês quiserem pedir alguma aí. Camila? Galera aí? Porque não vai dar para fazer todas. Já deu para entender, né? Uma horinha só, uma horinha só. Não tem como a gente fazer toda a prova. Não vai dar. Ela está bem punk. Querem fazer algum pedido para quem fez? Alguém aí? Ei, 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 ei. Ai, meu Deus. Se isso era a prova da CAF, querem pedir alguma? Oh, dureza. Tá, eu vou fazer então. Ninguém falou nada aí, eu vou fazer. Tá? Vou fazer na sequência. Vou fazer a questão 30 da prova. Paciência. Questão 30, nós também trabalhamos, hein? Ondas estacionárias, nós trabalhamos em sala, durante o método ACAF. Olha só. Claro, não são questões iguais a essas, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, dá para fazer. Tá? Então, olha só. Na figura 2 tem-se um gerador de ondas estacionárias, que, embora não seja um aparelho de precisão, é útil para se fazer uma análise qualitativa de fenômenos associados ao movimento ondulatório unidimensional. Ponto. Considere o sistema do gerador acima, formado por uma massa de 5 kg, pendurada por um fio de comprimento 1 m e densidade linear igual a µ. Este fio é que notado é uma fonte de energia que, na configuração ilustrada acima, faz a corda vibrar em uma frequência de 400 Hz. Essa questão é mais fácil. Essa é bem mais fácil, tá? 400 Hz. Eu vou tirar os dados aqui. É a frequência, a massa aqui é de 5 kg, tá? Ele fala que esse fio tem 1 m de comprimento. Ele fala que tem 1 m de comprimento, tá? Então, com esse dado, galera, sabendo que tudo isso aqui vale 1 m, O que vocês têm que concluir? Que isso aqui vale 0,25, que isso aqui vale 0,25, que isso aqui vale 0,25 e que isso vale 0,25. Então, por essa configuração, eu já sei que o meu comprimento de onda vale 0,5 m. Já tem que se ligar aí. Já tem que começar a ser... Ó, tem que se ligar. Tem que se ligar aqui e pensar. Beleza, tá? Então, pô, comprimento de onda eu preciso de dois fusos, né? Comprimento de onda são dois fusos. É daqui até aqui, né? Isso aqui é o comprimento de onda. Tá? Pô, aí tu já tem que se ligar aqui. Pô, eu tenho da onda a frequência e tenho o comprimento de onda. Então, vamos lamber ferida. 0,5 vezes 400. Eu nem li o que o exercício quer. Eu já tô fazendo isso aqui porque eu sei que é uma questão de verdadeiro ou falso. E provavelmente o exercício vai me pedir. Ah, tranquilo, Camila. Mas só ouvisse agora ou só falaste agora? Não, beleza, Camila. Obrigado. Show. Obrigado pelo retorno, tá, Camila? É bom saber que tem alguém aí me vivo aí. Ó, então eu já matei aqui a velocidade. A velocidade do bonitão aqui, 200 metros por segundo. Pô, Roseto, mas tem essa fórmula lá? Tem essa fórmula lá. Não quero nem ler, né? Mas deve ter. Tá aqui, ó. O vamos lamber ferida tá aqui, olha só. Ó, que bonitinho. Vamos lamber ferida. E outra que a gente vai ter que usar agora, a gente vai ter que voltar já pra mostrar uma coisa pra vocês aí. Eu já volto aí pra mostrar uma outra coisinha pra vocês aí, tá? Olha só. Blá, 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 mateu. Por que ele forneceu esse peso aqui, essa massa? Porque o objeto tá pendurado aqui, pô. Então o peso dele é 50 newtons, né? Se a massa é 5 kg, o peso é 50 newtons. Peso é massa vezes gravidade. Então essa é a força que tá tracionando a corda. Essa é uma força de 50 newtons que está tracionando ou tensionando a corda. Então, pô, mas existe relação, você, disso, tem relação nisso. Olha lá no formulário. Vamos lá no formulário, botei o formulário só pra gente ficar procurando isso. Olha aqui que bonitinho aqui agora, ó. Olha só. Olha essa aqui, ó. Tá aqui, ó. E olha outra, cadê da densidade linear aqui? Cadê da densidade linear? Cadê da densidade linear? Não, não, não. Cadê, cadê? Ele não botou. Ele não botou densidade linear, hein? Mas tudo bem, tem que saber. Alguma coisa tu tem que saber também, né? Deixa eu ver, senão eu não vi aqui. Da densidade linear, o homizão não botou. Tá, 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 tá. Beleza. Então é isso aqui. Tudo certo. Tá, tá aqui, ó. Volta lá. Vamos lá. Mas enfim, densidade linear é massa sobre comprimento, né? É grama por comprimento, né? Grama por centímetro, grama por metro, quilograma por metro, tanto faz, tá? Mas vamos lá. Vamos ler as afirmações que ele faz aqui. Considere o gerador de cima, blá, 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 vamos lá. Primeiras afirmações. De acordo com os fenômenos ondatórios, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As ondas estacionárias são oscilações produzidas pela interferência entre ondas de mesma frequência. Perfeito. Show. Que se propagam ao longo da mesma direção. Show. E do mesmo sentido. Não. Sentido oposto. Quando eu passei isso para vocês lá no método ACAF, eu passei inclusive a animação, tá? Uma ondinha indo para lá, a corda amarrada aqui, por exemplo, ela refletia na parede e ela começava a encontrar, né? Que tem uma onda vindo aqui, por exemplo, né? E ela começava a encontrar as ondas que estavam chegando. Então, ela bate lá e retorna. E começa a voltar e se encontrar. E no momento que essas ondas se encontram, elas formam ondas estacionárias. O que está ruim? Está muito atrasado o tempo aqui, galera? Está muito atrasado o delay? Dá um tempo aí, Camilo. Eu perguntei agora. Assim que você ouvir eu perguntar, ou se está muito longo, você manda a resposta que a gente já vê mais ou menos o tempo que está o delay aí. Tá? Mas, muito bem. Então, o que acontece? O que ocorre, o erro dessa afirmação aí, está exatamente aqui, ó. Deixa eu botar uma coisinha amarela que fica melhor, ó. Está aqui, ó. O erro está aqui, ó. Mesmo sentido. É o sentido oposto. Então, essa afirmação aqui, ela está falsa. Tá? Essa primeira afirmação aí, eu já sei que está falsa. Tuft. Pô, aí eu já eliminei, né, galera? Ó, ó. Ó, é essa e essa. Já eliminei duas, né? Ok? E aí, pô, aí olha só. O som produzido por um saxofone ocorre por meio de ondas estacionárias? Claro, o saxofone é um tubo aberto, pô. Verdadeira. O saxofone é um tubo aberto. Aberto. Tá? Então, verdade. Então, eu já sei que a resposta é a letra B, né? Eu já sei que a resposta é a letra B. Mas vamos ver as outras para a gente resolver certinho. A frequência fundamental do primeiro harmônico produzido na corda é de 100 Hz. Gente, os harmônicos, eles sempre são múltiplos do primeiro harmônico. Tá? Então, o harmônico, ele é contado a partir... Ué? O harmônico, ele é contado a partir da quantidade, no caso de cordas, pela quantidade de fusos. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um fuso. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um fuso. Olha só. Então, aqui eu já sei... E cada fuso indica um harmônico. Então, aqui é o primeiro, né? Primeiro um fuso, dois fusos, três fusos, quatro fusos. Como eu tenho quatro fúsicos, fusos é o quatro harmônico. Tá? É o quarto harmônico. Boa, boa. Tá? Então, eu tenho aqui o quarto harmônico, olha só. Tá legal? Então, poxa, se eu tenho o quarto harmônico, ele é sempre quatro vezes mais do que o primeiro harmônico. Então, se eu já sei que essa frequência aqui é de 400 Hz, e ele é o quarto harmônico, ele é quatro vezes mais frequente que o primeiro harmônico. Ou seja, verdadeira essa afirmação. Primeiro harmônico é 100 Hz, o segundo é 2 vezes 100, o terceiro é 3 vezes 100, o quarto é 4 vezes 100, o quinto é 5 vezes 100, e por aí por diante. Tá? A próxima. A densidade linear mencionada no enunciado vale 1,25 gramas por metro? Tá, mas daí como é que eu vou buscar a densidade linear, você? Naquela formulazinha da velocidade que eu mostrei pra vocês lá no formulário. Tá lá no formulário, olha só. Velocidade é raiz quadrada da força pela densidade. Tá? Pô, a velocidade a gente calculou, 200. A força, a gente tem 50 N. 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 Dividido pela densidade que o exercício quer. O que a gente faz agora? A gente eleva ambos ao quadrado. A gente eleva ambos ao quadrado. Daí aqui eu vou ter o quê? 4.000, aqui tira a raiz, vai ficar 50 sobre 1.000, olha que coisa mais fofa, e aí resolvendo isso aqui, vocês vão ter o que? A densidade é igual a 50 sobre 4.000, corta, corta, eu vou ter 5 sobre 4.000, 5 o que? Nesse caso já, porque eu acho densidade, é quilograma, elimina as unidades de medida que tem que eliminar, o que eu achei aqui foi 5 quilogramas para cada metro, aqui 4.000, não, 40, 400, eita, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar que ficou feio isso aqui, que é um zerinho só, que eu cancelei lá, vamos só mostrar uma coisinha aqui, aqui está sistema internacional, se está sistema internacional, é quilograma por metro, só que ele quer o que? Em gramas por metro, então, pô, lembrando que um quilograma tem 1.000 gramas, eu vou ter 5.000 gramas por 400 metros, corta, 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 né, cortei errado aqui, papapá, cadê o que? 5.400 e tal, aí vai dar 1,25, 5, ah, tem que dividir por 10 porque está em newtons ali, né, aqui teria que ser em quilos, tá, aí vai dar 5 sobre 4, aí mata, aí acabou a questão, deu para a bolha, deixa eu apagar aqui, um zerinho aqui, eu estou trabalhando em quilogramas, né, corta, aí vai dar 1,25 gramas por metro, tá, estava em newtons lá, bonitinho, agora sim. Beleza? Vamos lá. Ah, então, verdadeira essa afirmação. Se eu aumentar a frequência de vibração do gerador, tem isso uma redução no comprimento? Sim. Vamos lamber feridas, se você isolar a frequência, você vai perceber que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Verdadeira afirmação. E a próxima, difração, o fenômeno da difração de fenda simples, quanto maior o tamanho da fenda, mais acentuada será a difração? Pelo contrário, quanto menor for a fenda, mais acentuada será a difração. Isso é conceitual, tá? Falsa afirmação. Letra B é a nossa resposta correta. Ô, Camila, tá tudo certo aí? Tá acompanhando o exercício? Tá dando pra entender, não? Tá indo? Tá de boinha? Essa aqui, ó, a questão 31, é outra questão que a gente trabalhou durante o curso, só que... Eu não falei em seringa, a gente falou em elevadores hidráulicos, a gente fez elevadores hidráulicos na parte hidrostática lá, tá? Então, olha só, o botox e o microagulhamento, e o microagulhamento. O botox, nome popular de toxina botulínica, é uma substância química que atua impedindo a contração dos músculos. Cruz credo, como é que tem gente que bota isso na cara? Muito utilizado para o tratamento de doenças. Aí eu não botei o texto todo, porque o texto tem 300 linhas, eu não vou botar isso tudo. Pá, 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 figura 3. Aí o que acontece? Ele dá um esqueminha aqui, né? O detalhe dessa questão está nas unidades de medida. O que quebra o aluno aqui é exatamente as unidades de medida. Olha só. milímetros e decímetros. É isso que quebra essa questão. Isso é o que quebra. Porque quer ver uma coisa? Se fosse uma questão simplesmente assim... Quer ver? Opa. Se fosse uma questão simplesmente assim... Deixa eu pegar uma caneta preta aqui. Vamos supor assim. Aqui é um sistema de príncipe de Pascal, né? O que está acontecendo ali é basicamente isso aqui, olha só. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Vou botar aqui. O cara vem aqui e faz isso aqui, olha. Bota uma força 1 aqui, olha. Uma força 1 aqui. Mete aqui uma força 2, olha. Aqui uma área 1 e uma área 2. O que que me diz o princípio de Pascal? O acréscimo de pressão vai ser transferido. Oi, Jesus Cristo. Transferido, transferido. Fica meio feio. Transmitido, ei, Jesus. Vai ser transmitido para todos os pontos desse sistema. Aí eu vou concluir que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Aqui 1, 1 e aqui 2. Se eu sei que pressão é força sobre área, olha só. Eu percebo que aqui eu tenho uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu dobrar a área, dobra a força. Se eu diminuir pela metade a área, diminuir pela metade a força. Simples assim. Então, se você olhar naquele exercício ali, o que que a gente tem? A gente tem uma força aplicada numa área grande e ele quer a força na área pequena. Ele quer a força na área pequena. Esse é o detalhe. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer exatamente isso. Eu vou substituir os valores aqui. Eu vou usar esses valores aí. Então, ele chamou, disse que a área 2, a força era quanto? A força 2 era 60. Ele falou isso. Ele disse que aqui é 60. E ele disse o quê? Ele deu as áreas. Ele deu a área 2, que é a grandona, onde está a parte da seringa. A área 2, ele botou ali. A área grandona, de 60. 0,04 decímetros quadrados. Essa é a parte chata. 0,04 decímetros quadrados. E a área pequena é 2 milímetros quadrados. 2 milímetros quadrados. Olha só. O que ele quer agora? Ele quer o F1. Beleza, Camila. Obrigado. Ele quer o F1. Tá? Então, pô, não dá. Eu não posso trabalhar com isso, com as unidades de medida diferentes. Eu vou ter que fazer uma conversão. Ou tudo para metro quadrado, ou tudo para decímetro, ou tudo para milímetro. Aí tem que ver o que o aluno vai fazer. Claro que isso eu não falei para vocês, os prefixos, porque o tempo era curto. Mas assim, pô, tu tem que reconhecer os principais prefixos que indicam múltiplos ou submúltiplos. Então, se você for pensar nos múltiplos, nos múltiplos aqui, o que você tem? Os principais. Eu não vou colocar todos, porque não rola, né? Você tem, por exemplo, o quilo, que é representado pelo K. Você tem o mega, que é representado pelo M maiúsculo. E vou botar o giga, que é representado pelo G maiúsculo. Então, o giga vale 10 na 9. O mega vale 10 na 6. O quilo vale 10 na 3. Esses são os principais múltiplos. E os submúltiplos que a gente tem? Aí tem o decímetro, ou desce, não é nem decímetro, é desse, que é o D. Você tem o centi, que é o Czinho. Você tem o mili, que é o Mzinho. Você tem o micro, que é aquela feia, o micro. O nano, tal, que eu não vou pôr. O desse é 10 na menos 1. O centi é 10 na menos 2. O mili é 10 na menos 3. O micro é 10 na menos 6. Esses são os principais aí. Ah, então, o roceto ali, é só trocar o Mzinho por 10 na menos? Não, porque é o quadrado daquela miséria. A área é o quadrado. E aí que quebra tudo, né? Porque, olha só, então vou pensar o seguinte. Quando eu passo, olha só, quando eu passo de metro, por exemplo, vou fazer aqui, para centímetro. Quando eu passo de metro para centímetro, daqui para cá, é vezes quanto? Às vezes 100. O centi vale, né? O centi aqui vale 10 na menos 2, né? O prefixo vale, né? O centi, né? Então, aqui é vezes 10 na mais 2. 10 ao quadrado, né? Ou se eu quiser passar de centímetro para metro, você multiplica por 10 na menos 2. Sacada essa, né? Sempre usando o que o prefixo representa, né? Só que se eu quiser passar de metro quadrado para centímetro quadrado, muda essa regra. A gente tem que levar também a conversão ao quadrado. Então, se aqui é ao quadrado, aqui é ao quadrado. Isso aqui tem que ser ao quadrado também. Olha que fezes. Que droga. Foi mal aí, galera. Então, o que você vai fazer aqui? Vou repensar aqui. Quer ver? Olha só. Olha só o pulinho do gato aqui. Eu vou primeiro transformar 2 milímetros quadrados. Vou passar tudo para metro. Para metro quadrado. Esse prefixo mili vale quanto? Mili vale 10 na menos 3. Mili vale 10 na menos 3. Só que a 10 na menos 3 é ao quadrado. Então, fica 10 na menos 6. 2 vezes 10 na menos 6. Metros quadrados. Feito. Eu vou passar o decímetro, 0,04 decímetros quadrados. Eu vou passar para metro quadrado. Quanto é que vale o prefixo desse? 10 na menos 1. Só que é 10 na menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 0,04 vezes 10 na menos 2. Vai ter que dar uma melhorada nisso aqui, porque está feio para caramba. Vai ficar 4 vezes 10 na menos 4. Pronto. Passei tudo para metro quadrado, que eu acho que fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil passar para metro quadrado, porque você reconhece os prefixos. Então, vamos lá. Agora, nós vamos resolver a questão. Quem é o F1? F1 eu quero. Quem é a área 1? A área 1 é 2 milímetros quadrados. Ou 2 vezes 10 na menos 6. Igual. Quem é o F2? 60. Dividido por. Quanto é que é a área 2? 4 vezes 10 na menos 4. O que a gente faz agora? Agora resolve essa bagaça aí. Certo? Olha só. Eu vou passar aqui o 2 vezes 10 na menos 6 multiplicando. Vai ficar 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica 60. Dividido por 4 vezes 10 na menos 4. F1. 2 vezes 60, 120. Dividido por 4, 30. Certo? 30 vezes 10 na menos 6, sobre 10 na menos 4. Aí vai dar o quê? 30 vezes 10 na menos 2, que vai dar 0,3 ou 30 newtons. Esse é o valor da força. 0,30 newtons. Então, poxa, só pode ser a letra A ou a letra B, né? Desculpe, A ou C. E aí ele pergunta, e a pressão? E o acréscimo de pressão? Aí é o que entra a Pascal. A pressão é transmitida integralmente para todos os pontos do sistema em equilíbrio. Ele dá. E ataca. O senhor. O senhor. O senhor. Tá? Então fica 0,3 newtons aqui. Beleza? Show. Tranquilaço? Gente, eu vou fazer mais uma aí de... Apesar que vocês não pediram nenhuma, essa eu não vou fazer, porque vai demorar bastante. Não vou conseguir fazer. Tá? Essa aqui não vai dar, vai demorar. Essa aqui vai demorar. Deixa eu ver se dá uma para fazer mais rápido aqui. Essa vai demorar. Deixa eu ver uma rápida aqui. Não, não dá. Deixa eu ver uma outra aqui. Só fiz duas. Cadê uma outra mais rapidinha aqui? Deixa eu ver uma aqui. Essa aqui já foi. Pô, já fizemos três. Na verdade, fizemos uma, duas, três. Opa. Duas, duas. Na verdade, três. Fizemos três, né? Essa aqui, essa aqui vai demorar para fazer. Vou fazer uma menos pior aqui. Vou fazer do espelho aqui. O espelho esférico. Aqui, ó. Vou fazer essa aqui mesmo. Tá? Então, vamos lá. Uma miniatura do famoso Mickey Mouse com oito centímetros de altura é posto a oscilar em um pêndulo. Pronto. Parou. Parou. Tá? Falou em pêndulo, tu já tem que pensar no período do movimento de um pêndulo. Falou em pêndulo é a primeira coisa que você vai pensar. Tá, mas como é que eu vou saber isso? Você vai lá no formulário, isso realmente eu não falei para vocês no método, porque tem que colocar algumas coisas, né? Mas o período está aqui, ó. Esse é o período de um movimento. Tá? É assim que eu determino o período de um pêndulo simples. Então, eu já vou calcular. Ah, eu já vou meter a questão, já vou resolver. Opa, cadê? Já vou resolver essa questão aqui, ó. Cadê? É bonita aqui. Está aqui, ó. Vamos lá. Período é dois. Vezes pi, raiz quadrada de L sobre a gravidade. Isso aqui é G. Está aqui, ó. Tá? Vamos ler. O Mickey tem 8 centímetros de altura e é posto a oscilar, tá? O pêndulo utilizado por Mickey é considerado um oscilador simples, tendo os pontos A e C como pontos de inversão e o ponto B como o ponto mais baixo da trajetória. Dá uma olhadinha ali e vê onde é que está o ponto B, tudo bonitinho. Próximo a esse oscilador existe um espelho convexo fixo de raio de curvatura igual a 30 centímetros. Porra, então o Mickey vai ser a imagem, o objeto, né, gente? É um espelho convexo, nós trabalhamos durante o nosso método, que vai fornecer uma imagem. Correto? Vai fornecer uma imagem ali. Então, pô, eu já tenho o Mickey e o meu objeto. Então, eu tenho o meu objeto, que vale 8 centímetros, né? Eu tenho o raio de curvatura do espelho, que vale 30 centímetros. Se o raio vale 30, o foco vale 15, que é a metade. Lembrando que se o espelho é convexo, isso é negativo. Tá? Todos esses efeitos. E vamos lá. E aí, pô, vou calcular o período, então. Porque daí ele diz o seguinte, o que ele quer no exercício? Sabendo que o Mickey, sabendo que o comprimento da haste vale 2 metros e meio, e que no instante T0... Opa, o comprimento da haste, gente, é o L. 2 metros e meio. Tá aqui, ó. Cadê essa bagaça? É que no instante T0, o Mickey parte do ponto A... Onde é que é o ponto A? Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Com velocidade nula, então ele é solto. Pode-se afirmar que o período do seu movimento, primeira coisa que ele quer, e a altura de sua imagem vista pelo espelho convexo no instante T igual a 0,75 segundos. Opa, T igual a 0,75 segundos. Então, o que ele quer? Ele quer o período do movimento, o período do pêndulo, o período total. Esse aqui é um tempo pequeno, tá? Não é o período. Tá? Ó, esse é o tempinho, ó. Esse é o período. Tá? E ele quer o tamanho da imagem, é isso? E o tamanho e a altura de sua imagem, isso. A altura de sua imagem. Ele quer a imagem. Tá aqui. Período eu vou resolver aqui, ó. Período é igual a 2 vezes o π vale 3, raiz quadrada de 2,5 sobre a gravidade, que é 10. Isso aqui vai dar 6, sobre 0, sobre não, né? Raiz quadrada de 0,25. Tá? Raiz quadrada de 0,25 é 0,5, que vai me dar um período de 3 segundos. O que é o período? É o tempo que o Mickey leva para sair do ponto A, ir lá no ponto C e voltar no ponto A. Então, se tudo isso leva 3 segundos, ele vai levar 1,5 segundo para chegar do outro lado. Então, ele vai chegar 0,75 segundos e ele está aqui, ó. Olha onde ele está. Ele está nessa posição B, que está numa distância de 5 centímetros do espelho. Aí eu já tenho mais o quê? Mais a posição do objeto. Para eu poder usar a minha equação de Gauss e resolver essa questão. Vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Rossetto, ele deu essa equação lá no formulário? Deu essa equação no formulário, sim, senhores. Está aqui, ó. Já vi ela umas 10 vezes aqui hoje. Cadê? Não deu. Cadê? Cadê, 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 cadê? Ué, não deu equação de Gauss? Ele deu isso aqui, ó. Ele deu essa informação para achar o tamanho da imagem. Tá? Beleza. Dá para usar essa? Até dá. Tem o objeto, tem o P', não tem o P', não tem. Vou ter que achar pela equação de Gauss. Poxa, tá, tá aqui, ó. Ah, como não é que deu. Tá aqui, ó. Tá aqui a equação de Gauss. Tá? Vamos lá, então. O F eu tenho, que é negativo, tem que lembrar. 1 sobre 15, né? Tá aqui. Igual a 1 sobre o P, o P vale 5, mais 1 sobre P', olha só. Resolvendo isso, menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 5, igual a 1 sobre P'. Mínimo é 15, dá menos 1, menos 3, certo? Igual a 1 sobre P', acho que é isso, né? 15 dividido por 15 dá 1, o P é 5, a distância focal é 15, tá correto. Agora desenvolve. Menos 4 sobre 15, igual a 1 sobre P'. Então eu já sei que o P' é o quê? Menos 15 sobre 4 centímetros. Mas não é isso que ele quer, ele quer a imagem. Então vamos lá. Imagem I sobre O, deixa eu botar na próxima página. I sobre O é menos P' sobre P', a imagem eu quero. Quanto vale o O? O O é o tamanho do Mickey, 8 centímetros. Igual menos, olha só. Quem é o P'? Menos 15 quartos. Menos 15 quartos. Sobre, quem é o P? 5. Vai ficar I sobre O igual a 15 mais, né? 15 quartos, dividido por 5. O O é 8, né? Pronto. Fazer o 8 aqui, que 8 feio. I sobre O, olha só, facilita. Sobre 8, né? É igual a, vou fazer assim, 15 quartos dividido por 5. I sobre 8 é igual a 15 quartos vezes 1 quinto, não é assim? Olha só. I sobre 8 é igual, dá para simplificar aquele 15 pelo 3, né? Vai dar 1, vai dar 3. Vai ficar 3 sobre 4. Multiplica cruzado. I igual a 24 dividido por 4, que vai dar 6 centímetros. Então, eu tenho que a imagem vale 6 centímetros e que o período vale 3 segundos. Então, cadê? Cadê a questão? A imagem vale 6 centímetros e o período vale 3 centímetros. 3 segundos, né? Essa aí é a nossa questãozinha. Galera, não dá para fazer toda a prova. A prova está bem extensa. Eu fazia tempo que eu não vi uma prova da CAF nesse nível. Um nível bom, difícil, bem difícil a prova, eu achei. Bem legal, bem difícil para aluno, né? Tem que lembrar de um monte de conceitos. Coisas que faziam tempo que não apareciam na prova da CAF, tá? Espero que nós tenhamos ajudado vocês de alguma forma. Galera, eu desejo a vocês sucesso aí nessa jornada, tá bom? Bom vê-los aí. Se bem que só a Camila aí apareceu aí, né, Camila? Brigadaço aí, Camila. Obrigado pela participação, tá? Bom feriadão para vocês aí. Boa aula com o tio Francis que vem aí, se não me engano. Abração para o Francis aí, ou para o Jonas. Não sei quem é que vem, o seu Francis ou o Jonas. Mas valeu, abração para vocês, tá, galera? Beijocas aí. Bom final de semana aí, tá? Fui. Fui. Fala, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo certinho. Professor Francis na área nessa véspera de feriado. Você que tá aí atento, né? Então tá, pô, falta pouquinho para depois você descansar e tirar suas dúvidas aqui em química. Me dá um ok se tá tudo bem aí com som, com vídeo. Daí a gente pode, né, tocar ficha legal, beleza? Para tirar essas dúvidas que rolaram na prova da ACAF. O comentário geral da prova, pessoal. A prova da ACAF é uma prova que realmente ela aperta bastante em química, né? Ela é de cobrar normalmente situações inusitadas, exceções à regra, casos à parte. Nessa edição, ela não fez muito isso, tá? Ela não foi, então, ali ao extremo em alguns assuntos, né? Ela não foi... não teve cobranças inéditas, por exemplo, tá? Mas teve coisa, ela procurou alguns detalhezinhos no cantinho de alguns assuntos, sim. Não exceções à regra, tá? Se bem que tem um comentário que eu vou fazer contigo depois ali de alguns cuidados. Assim, ela exigiu um cuidado, ok, com assuntos tradicionais. Isso eu vou comentar durante a prova, beleza? Tudo ok, galerinha? Então vamos tocar ficha, vou te mostrando as questões. Dúvida? Vai jogando no chat, tô de olho aqui, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Francis. Para quem me conhece, eu também sou o professor Francis. Então a gente vai tocar aí, né, nessa quarta-feira. Bora! A prova da CAF começou com uma questão em química, ela botou como primeira questão. Era uma questão leve, porém perigosa. Ela quis provocar aqui, confusãozinha, né? Eu vi, assim, eu percebi nessa edição que ela exigiu muito atuar a atenção. Às vezes ela é mais matemática, né, a prova da CAF. E dessa vez ela exigiu atenção em alguns detalhes no começo. Menos matemáticos, depois atenção em detalhes mais matemáticos, mais numéricos. Ela oscilou. Ela terminou a prova dela com cálculo em química, né? Começou sem, depois ela terminou com. Tá? Então foi uma prova, assim, com um estilo bem definido, né? Tá, e aí ela fala o seguinte. A varfarina, ela normalmente vem com um hormônio, com um medicamento, né? Vem lá com um poluente. Ela joga uma substância e em cima dela ela trabalha, né? Aqui era o caso do medicamento. Anticoagulante, que é amplamente utilizado no tratamento aí de prevenção de doenças cardiovasculares, como trombose, o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Tu vê, né? Uma prova, então, que já envolve essa estrutura ali, né, da questão da saúde. Então, claro, o cara tá pensando em medicina, ele tá no tema, né? Ele tá no caminho. Sua principal função é inibir a coagulação sanguínea, reduzindo a formação de coágulos, que pode levar a complicações graves. Francis Nakafe, assim, eu devo me atentar muito ao enunciado? Com certeza. Pode ser que ele só contextualize. Pode ser que ele vá inserir informações vitais pra questão. Então, vamos lá, então vale a pena essa lida sim, né? Legal, ok? Embora seja um medicamento eficaz, a varfarina, então, também apresenta alguns riscos, como sangramento excessivo e tal. Interações contra medicamentos, se há necessidade de monitorização constante. Beleza? Não teve nada ali que a gente possa usar depois pra analisar a substância. Vem a molécula dela. E aí vem, pessoal, as afirmativas em cima dessa substância varfarina, né? O composto apresenta 18 elétrons em ligações pi. O que que, da prova até agora, né? Eu dei aula em algumas cidades, da prova até agora, então, segunda numa cidade, terça em outra, e hoje eu tava em outra cidade, tá? E a galera me fez perguntas comuns, e isso me chamou a atenção. Por exemplo, tá? Francis, elétrons pi, né? Ela chamou de elétrons em ligações pi. Às vezes aparece assim, tem tantos elétrons pi. Já tá válido a afirmativa, né? O que aconteceu? Uma galera contou assim, ó. Uma ligação pi, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma galera contou isso. Uma, duas, três, ok? Quatro, cinco, seis. Seis ligações pi, mas é entre carbonos. A questão não especificou que ela quer entre carbonos esses elétrons pi. Ela quer elétrons pi. Qualquer ligação pi vai tá valendo, pessoal. Não precisa ser entre carbonos. Uma galera me fez essa pergunta, então eu senti, pô, essa é uma dúvida que apareceu. Nós temos seis ligações pi entre carbonos, sete, agora carbono oxigênio, oito, então eu contabilizo essas ligações também. Nós temos então, pessoal, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ligações pi. Então o que acontece? Se eu tenho oito ligações pi, a gente vai ter um total então aí de dezesseis elétrons pi. Contamos corretamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E essa aqui tá apagadinha. Tá na prova de anotar um pouquinho mais. Ela vai contar também, pessoal. Temos uma nona ligação pi. Então contava entre carbonos, contava entre carbono e oxigênio, se tivesse nitrogênio com nitrogênio, qualquer ligação pi ia estar valendo, beleza? Então, galera, nove ligações pi. Se eu tenho nove ligações pi, vamos lá, nove ligações do tipo pi, então eu tenho nove pares eletrônicos, nove vezes dois elétrons. Temos dezoito elétrons pi. Sim, ela tava certa, tá? Ela causou confusão na cabecinha de uma galera. Mas, pessoal, esse era o caminho, então qualquer ligação pi iria estar valendo. Certa afirmativa, né? É possível reconhecer as funções cetona e fenol no composto? Tem essas funções cetona e fenol? Cara, ela tem aqui cetona, é uma carbonila, né? Num carbono secundário. Cetona não é aldeído, é cetona, né? Temos então aqui, pessoal, olha só. No mesmo carbono, ok? Dupla O e oxigênio. Não é um éter e cetona é um éster. Temos éster. E aqui, onde ele quis te induzir a pensar em fenol, não é um fenol, tá, pessoal? Aqui nós temos hidroxila ligada a um carbono insaturado. Esse anel não é aromático. Nós não temos três duplas alternadas. Temos duas duplas alternadas, né? Mas não temos uma terceira aqui, ó. Então é um enol. Aquela função que cai pouco e cai pra confundir com álcool. É... Lembra um fenol? Visualmente lembra um pouco, né? E aí a galera pensou assim. Talvez eles, quando montaram a prova, pensaram, pô, por estar ligado a um ciclo, né, que tem a ligação dupla, talvez uma galera pense que é fenol. Talvez, né? Mas então, pessoal, enol, cetona e éster. Não. Então cetona, ok. Fenol não tem. Enol. Não fenol. E uma letra muda tudo, né? Um, certa. Dois, tava errada, né? Existem oito pares de elétrons de valência não ligantes na estrutura. Essa, eu senti pelos comentários da galera que eu encontrei, essa foi uma afirmativa que muitos não sabiam como conferir, tá? Então vamos lá. Galera, o carbono é um cara da família 4A, né, família 14, mas eu gosto sempre de lembrar da família como ela era chamada, né, atual 14, antiga família 4A. E como ele é da 4A, ele tem quatro elétrons na camada de valência e ele usa os seus quatro elétrons pra fazer quatro ligações. O carbono não tem sobra de nenhum elétron na camada de valência. Então todos os carbonos que tem ali estão usando todos os seus elétrons na camada de valência pra fazer ligação. Certo? Logo, o carbono não tem elétron não ligante. Tá? O hidrogênio é um cara que possui só um único elétron. E ele usa o seu único elétron pra fazer essa uma ligação. O hidrogênio não tem elétron não ligante. Agora o oxigênio. Tô olhando elemento por elemento, tá bom? O oxigênio é um cara da família 6A, né, a família 16 ou 6A. 6A, seis elétrons na camada de valência, porém ele só usa dois pra fazer suas duas ligações, seja dupla, seja simples, não importa. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O oxigênio, por ser da 6A, ele usa dois elétrons e sobram outros dois pares. Então, o oxigênio, pessoal, quando ele faz apenas as suas duas ligações, sobram quatro, sobram dois pares de elétrons que ele não usa. Se eu for analisar com outro cuidado, assim, ó, 1S2, 2S2 e 2P4, tá? O oxigênio tem essa distribuição, ó, seis elétrons na camada de valência, ele usa dois elétrons e sobram quatro, sobram dois pares. Cada oxigênio tem uma sobra de dois pares de elétrons. Tudo bem? Cada oxigênio, cada oxigênio, então aqui, ó, sobra dois pares, tá? De elétrons não ligantes, não ligantes. Maravilha? Como nós temos um, dois, três, quatro, quatro oxigênios, cada um sobrando dois pares, então, peraí, quatro oxigênios vezes dois pares dá um total de oito pares de elétrons da camada de valência, ok? Que não são ligantes. Se tivesse nitrogênio, eu iria ter par não ligante, se eu tivesse cloro, por exemplo, né, não é o caso, tá, pessoal, não é o caso, mas o cloro tá lá, por exemplo, fazendo uma ligação. Como ele é da família 7A, ele apresenta, então, sete elétrons, usa um pra fazer a ligação, só o cloro, só um átomo de cloro tem três pares de elétrons não ligantes, só pra você ver como é que funciona a coisa. Ah, é muito importante, então, saber quantos tem na última camada, né, na camada de valência, pra você saber quanto sobra, quanto ele usa. Então tá, então ela tá perfeita, né, oito pares de elétrons de valência no ligante, porque são quatro oxigênios. Show de bola? O composto apresenta dois isômenos ópticos, por enquanto um certa e três certa, tá? Agora quatro, dois isômenos ópticos. A isomeria óptica, ela depende de ter carbono assimétrico, né, numa cadeia dessa eu tenho que procurar os carbonos assimétricos. Todo carbono que faz ligação dupla já não pode ser quiral, já não pode ser assimétrico, então eu elimino vários, vários carbonos, vários. O meu carbono tem que fazer só ligação simples, tem que ser um carbono saturado. Esse aqui tá ligado a três hidrogênios, a dois hidrogênios, agora esse carbono, tá? Ele está ligado a hidrogênio, o qual não aparece, não precisa aparecer, a um hidrogênio, a esse grupamento que vai te levar a cetona, ok? A esse anel aromático e ao restante da cadeia. Esse é um carbono assimétrico e se você procurar, não vai encontrar mais, ele é o único carbono assimétrico. Então, pessoal, veja bem, quando nós temos apenas um carbono assimétrico, o que acontece? Eu tenho isomeria óptica. Se tem um carbono assimétrico, eu tenho isomeria óptica. E eu calculo o número de isômeros ativos da seguinte maneira. Como é que calculo o número de isômeros ativos? 2 elevado a N. 2 elevado a N é como você calcula o número de isômeros ópticos ativos. Isso é 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Só tem um, só tem um. Então você vai ter 2 elevado a 1, você vai ter 2. Temos dois isômeros ópticos que são ativos, tá? Francis, se eu tivesse mais um carbono assimétrico, aí seria 2 elevado a 2, eu teria 4 isômeros ópticos ativos. Mais, né? Só tem ali um assimétrico. Esses dois me fazem pensar, já que eu tenho um D e um L. Eu já matei ali a afirmativa, beleza? Já matei, tem dois isômeros ativos. Então, no caso, ela vai ter ali, né? Três, ó, são três corretas. E essa questão pedia quantas são corretas, né? São três. Legal, mas só pra voltar e te explicar, legal. A questão poderia ter ido além, ser mais específica. Essa cadeia possui um isômero D, um isômero L, sim, tá? Ela possui um par de enantiômeros. Isso aqui é um par de enantiômeros. Por quê, tá? Um é a imagem do outro. Então temos um par de enantiômeros. Então tinha muita afirmativa até mais específica. A questão, ela foi mais rasa nessa afirmativa. Tem dois isômeros ópticos ativos. Tem dois. Então quer dizer, pessoal, ali que a questãozinha número 36, ela ficou com três corretas, né? Ela ficou com a 1, com a 3 e com a 4, beleza? São as afirmativas que... Tudo certo, ok? Vê se não ficou dúvida ali, pessoal, né? No que aconteceu pra você poder sacar certinho ali, entender certinho o que rolou. Tudo bem? Então tá. A questão 37, a questãozinha 37, vamos organizar a vida aqui, né? Na 37, vamos ver o que rolou. Estudos indicam que cerca de 50, 70% das mulheres apresentam cólica uterina em algum momento da vida. Sendo que aproximadamente 10% se tornam incapazes de desenvolver suas atividades habituais, impactando o dia a dia das mulheres. Beleza, então você vê de novo algo sobre saúde, né? Uma prova de medicina, né? Tá dentro. Adesivos aquecedores descartáveis. Adesivos aquecedores descartáveis. Normalmente contém pó de ferro. Pó de ferro. Ferro. Representa dessa maneira, beleza? NACL. NACL, sal de cozinha, água. Legal, água. O que mais? Vermiculite, ok? Eu vou só anotar o nome. Vermiculite. Porque a fórmula, ela é bem complexa, como você tá vendo na questão. E carvão ativado. Carvão ativado é representado por carbono. Ok? Legal. Quando a bolsa é removida, quando a bolsa é removida da sua embalagem externa, o oxigênio passa pela cobertura permeável. Então, quer dizer, essa bolsa tem uma cobertura que é permeável, como diz a questão, e ali entra o oxigênio. Eu não preciso saber, né? A questão está me contando esse fato. Legal. Com o sal e água presentes, o oxigênio reage com o pó de ferro localizado em seu interior para formar óxido férrico. Então, peraí. Então, aqui, o oxigênio, ele vai atuar. O oxigênio vai atuar. E ele fala que você vai formar o Fe2O3, formando, então, aqui, o óxido férrico. Legal. E aquece o local. Aquece, então, eu vou ter mais calor sendo produzido ali. Beleza? Mais calor. Eu não fiz nada. Se você reparar, eu só anotei o que ela me deu, né? Para poder concentrar aí as informações químicas. Tem a parte biológica aqui, né? Mas eu peguei as informações químicas e concentrei. Eu tenho uma mania, né? Quem é meu aluno sabe, de concentrar as informações. Eu vi o Rosseto também agora há pouco. Ele separa as informações. E tu tem um combo mais localizado para você olhar. Tu te livra do excesso de informação na questão. Legal. Legal. Acho que a gente quer dar exatas. Tem essa mania aí, né? Beleza. Qual que é a correta? Trata-se de um processo de oxirredução. Pô, será que é ou não é? Vamos ver? O ferro aqui, ó, tá? Ele é uma substância simples. Aí o seu nox é zero. O oxigênio é uma substância simples. O seu nox é zero. O oxigênio agora está ligado ao ferro. Então o nox dele é menos dois. Família 6A, ganha dois elétrons. Se eu fizer o cálculo, esse ferro aqui, pessoal, vai estar valendo mais três. Veja, então o ferro foi de zero para mais três. Eu gosto de usar o macete, opa, zero para mais três, ele oxidou. Ele perdeu elétron. E eu sei disso porque o nox dele aumentou. Então o ferro, ele oxidou. Perfeito. E o oxigênio indo de zero para menos três, o nox diminuiu. Ele sofreu redução. Então é uma oxirredução. Opa, tá indo bem, ó. É uma oxirredução. Quando o pó de ferro é oxidado, certo, ó. Ele é oxidado, né, a óxido férrico. Maravilha, tá desenvolvendo bem. Observa-se um processo endotérmico. Ai, mas nem não, tá? Por quê, pessoal? Eu produzi o óxido férrico e eu produzi calor. Como é que você produziu calor? Bom, ele fala que aquece o local. Se aqueceu o local, saiu energia da reação e foi para a pessoa ser aquecida. Então o processo liberou calor. Isso aqui, pessoal, é um processo exotérmico. Não, então aqui tá o problema, né? Em chamar o processo de endo. Maravilha? Não. Então a afirmativa A? Não. Vamos na B? Tá? Então aqui já temos a marcação já oficial da prova, né? Dentre os elementos químicos do terceiro período, presença na fórmula da vermiculite, focou a vermiculite, certo? Aqui a coisinha. O silício apresenta a maior eletronegatividade. Bom, vamos voltar. Na vermiculite eu tenho magnésio, ferro, alumínio, silício, oxigênio, hidrogênio. Seis elementos. Agora ele falou da B do terceiro período. Então vamos voltar. Magnésio, vamos na ordem. Magnésio. Magnésio, pessoal, ele é do terceiro período. Então aqui, terceiro período. Tá lá, família 2A, terceiro período, eu não decoro. Eu olho na tabela periódica. Então nada aqui foi exigido de uma decoreba, tá? Ferro não, ferro é do quarto. Eu vou ver o ferro no quarto período. Alumínio. Opa, alumínio vem, alumínio vem. Alumínio é do terceiro período. Que mais? Aí tem o silício, silício, silício também é no terceiro período. Pessoal, inclusive eles estão nessa posição aqui, família 2A, 3A e 4A. Tá? Família 2, família 13 e família 14. Eles estão nessa ordem ali. É um pouco mais distanciados, mas a ordem é essa aí. Maravilha? A questão fala que o silício apresenta a maior eletronegatividade. Eu sempre falo assim pro meu aluno, das propriedades periódicas, não é a que mais cai, mas é a que determina as outras. Raio atômico. Tu vai focar o raio atômico. O raio atômico, pessoal, ele cresce de cima para baixo e ele cresce da direita. Parece que essa imagenzinha aqui resume raio atômico. Então o magnésio, ele possui um raio maior, o alumínio menor e o silício menor ainda. Então funciona assim, todas as propriedades são inversamente proporcionais ao raio atômico, exceto a eletropositividade. Todas as propriedades periódicas são inversamente proporcionais ao raio atômico, exceto a eletropositividade. Então se o silício é o menor, ele é o mais eletronegativo dos três. Claro, a questão só quer comparar os três. Maravilha? Então ele apresenta maior eletronegatividade, por isso, não estava difícil. Só saber que dos três o raio dele é o menor, tá? Já o magnésio é o elemento que possui o maior raio atômico, agora veio de graça. Comparando os três, o magnésio tem o maior raio atômico. Perfeito, perfeito, tá? Então certa, por isso que está tudo bem com ela. Na composição do adesivos, observe-se compostos formados por ligação iônica. Temos sal de cozinha, ligação iônica. E outros formados por ligação covalente. Tipo água, a água, a ligação interna é covalente. Aqui é metal com a metal, iônica. A metal com a metal, covalente. Opa, tá indo pro que tá errado então, tá? A água é uma molécula polar formada por ligações covalentes a polares. Pessoal, a água, a água em função, tá? Em função da sua geometria ser angular, já que sobram elétrons do oxigênio, ela é uma molécula polar, ela tem polos diferentes, né? Ela tem um polo com oxigênio e outro polo com hidrogênios. Só que as suas ligações são polares. Então aqui, no finalzinho, tem um problema com ela. Cara, se ela vem antes que a B, talvez uma galera compre essa ideia, né? Porque o erro tá muito discreto. Nós temos uma molécula polar com ligações polares. Errada, errada aqui ia ser. D, na composição do adesivo existem três substâncias compostas, ok? Uma, duas, três. NaCl, dois elementos. Água, dois elementos. E a vermiculite, vários elementos. Três substâncias compostas. E duas simples. Isso, o ferro e o carvão, que é o carbono. O carvão ativado, que é o carbono. Sim. Sendo formado por seis elementos químicos. Seis elementos químicos, pessoal. Seis. Vamos ver. Na e Cl. Dois. Água tem hidrogênio e oxigênio. Quatro. Tá? Aí você vai ter magnésio, ferro, alumínio e silício. Tá? Então não esquecemos nada ali. E o carbono do carvão ativado. Nove. Nove. Nove elementos. Tá? Não, não, não. Ele acusou seis. Por isso o problema tá aqui, ó. O problema tá só aqui, ó. Só aqui, ó. Veja como foi uma prova de muita atenção. Porque são erros localizados, tá? E tanto no método Akaf, quanto nas aulas em sala, tá? Eu, assim, eu instigo muito a galera a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Tem que ser um hábito. Você sabe contar o número de elementos ou átomos, que seja. Como, por exemplo, né? Agora há pouco a gente falou de elétrons pi. São coisas que demandam atenção. Às vezes o conhecimento tá dentro de ti, mas essa atenção é exigida pra caramba também. Maravilha? Muito bem, galera. Qualquer dúvida, tô de olho no chatzinho aqui, tá? Foi. Fechou a letra B. Questão legal, questão legal. Boa questão. Agora uma questão que foi de eletroquímica. Um assunto também bem recorrente, né? Cara, eletroquímica tem a sua frequência já, assim, famosa na prova da Akaf. Ora cai eletrólise, ora cai pilha. E ali, nessa prova, as duas coisas foram mencionadas. Beleza, tá? Questão 38, questãozinha 38. Boa, tá? Vamos nela. Então ela fala assim, ó. A eletroquímica estuda a relação entre a eletricidade e as reações químicas, né? Tem pilha que rola uma reação química e produz energia elétrica, e eletrólise que usa energia elétrica e faz uma reação química. As células galvânicas, que são as pilhas, ok? E eletrolíticas, são exemplos de dispositivos eletroquímicos, que convertem energia química em energia elétrica e vice-versa. Pilha, eletrólise, tá? Esses processos, então, pessoal, são fundamentados por reações de óxido e redução. O que nós ganhamos? Ganhamos semirreação, diz aqui, semirreação de redução, tá? E ganhamos o quê? Potencial. Ganhamos um potencial de redução. Francis, o que é isso? Um potencial de redução? A letra E significa potencial, ou melhor, significa tendência. Tendência. Tendência de sofrer redução. Tendência de ganhar elétrons. Então nós ganhamos valores que indicam a tendência de alguém ganhar elétrons, tá bom? Bom, e isso vai ser usado durante a questão. Temos qual é a correta, mas temos que entender porque as outras também estão erradas, né? Uma pilha representada por ferro e prata, são citadas na tabelinha, tá? Apresenta a prata metálica como cátodo e o ferro metálico como ânodo. Pô, e agora? Como é que eu sei se isso tá certo ou não, tá? Pessoal, temos o ferro, temos a prata. Agora, quem é que perde elétron, quem é que ganha, tá? A prata tem um, olha só, a prata tem um maior potencial de redução do que o ferro. Então a prata tem uma maior tendência de ganhar elétrons do que o ferro. Logo, o ferro perde e o íon prata ganha. Ficou claro por que o ferro é o cara que perde e a prata que ganha? E quando eu sei que alguém perde elétron, eu dou esse macete aqui, ó. Dona, ok, e porca. Eternamente, eternamente, dona pra quem perde e porca pra quem ganha. Esse macete é muito bom. A gente viu essa questão aqui, pessoal, uma semana antes ali no método Akaf, uma semana antes da prova da Akaf, tá? Dona e porca. Então vamos lá, né? A prata, então, ela é o cátodo, a prata é o cátodo, e o ferro metálico vem a ser, então, ali o ânodo. Mas o que acontece? A prata metálica como cátodo, na verdade, é o íon prata que vai ganhar elétron, tá? Então, seria o íon prata como ganhador e o ferro metálico como ânodo, beleza? Gerando uma DDP de 1,16 volt. Como é que calcula a DDP, você lembra? Então, aqui, ó, a DDP é sempre o potencial maior menos o potencial menor. É o maior menos o menor potencial. Legal? E é importante que os potenciais sejam do mesmo tipo, ou só de redução, ou só de oxidação. E aqui, pessoal, os potenciais, eles são todos do mesmo tipo, são todos potenciais de redução. Então tá ótimo, tá ótimo. É o maior menos o menor. O maior é o da prata, 0,8, ó, menos, cuidado, menos, 0,44. Então, a DDP, ela é igual a 1,24 volt. Cara, 1,24, não 1,16. Então, né, um errinho bobinho, a pessoa acreditava nela, mas aqui, os íons prata funcionam como cátodo, ok? Eles vão ganhar os elétrons e a DDP, ela não bate. Errada afirmativa. Mudou agora drasticamente, Nabe. Em uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio, é formado o gás cloro no ano do polo negativo e hidrogênio no cátodo do polo positivo, gerando subproduto hidróxido de sódio. Eu falei assim pra galera, também, na mesma aula, vimos pilhas e eletrólise. Eu falei, galera, numa prova objetiva, eu não preciso, talvez, dominar as reações. Eu posso ser bem objetivo em eletrólise e, como eu ensinei nas aulas, pessoal, tá? Vamos resolver a letra B. Como é que eu falei pra galera? Faça o seguinte, é NaCl em meio aquoso. Então, pessoal, NaCl e água. O NaCl, em função da água, quebra em Na mais e Cl menos. A água quebra em H mais e OH menos. Dissociamos a água, ionizamos a água e dissociamos ali o sal. Legal. Esses dois carinhas, eles vêm pro polo negativo e esses vêm para o polo positivo. Sempre os opostos se atraem. Então, os cátions vão pro negativo na eletrólise e os ânions para o polo positivo. Ótimo. Uma cetidona porca, ele pode ser aplicado aqui pra eletrólise. Esses caras estão com falta de elétrons e eles vão ganhar. Esses caras estão com sobra e eles vão perder. Eternamente, pessoal, seja pilhas ou eletrólise, o macete é dona que é pra quem perde e porca pra quem ganha. Tá? Ó, então aqui é porca, tá? Porque vão ganhar elétrons. É dona porque vão perder. Tá? Ok? Dona porca. Só que na eletrólise eu devo trocar os polos, tá? Eu devo trocar os polos por isso. Tá vendo? E aí o macete fica de acordo com a eletrólise. Então é dona porca troca os polos se for a eletrólise. Vamos lá? Em uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio é formado o gás cloro no ânodo. Pessoal, se eu escolher o cloro, ele vai estar no ânodo. Certo? Ele fala cloro no ânodo, polo negativo. Se eu escolher o cloro, vai ser no ânodo, polo positivo. E aqui falou negativo. Já invalidou. Acabou a afirmativa. Tá? Francis, como é que eu escolho, né? Quem vira produto? Se isso tivesse certo, como é que eu escolho o produto correto? Bom, no polo negativo nós temos a seguinte sequência. Preferência é metais do grupo B? Não tem. Depois vem hidrogênio? Tem. Então o hidrogênio ele ganha um elétron e ele vira gás hidrogênio. Feito. No polo positivo a sequência é assim. Primeiro, preferência, prioridade, ânions desoxigenados. E o cloro é desoxigenado. Escolhemos o cloro. Sobra pra gente NaOH. Então a questão, ela talvez iludiu alguém dizendo que produziria hidrogênio e cloro. Em subproduto, hidróxido de sódio. Tá aqui ó, NaOH. Só que ela determinou, ela esqueceu de trocar os polos. Pra quem pegou Dona Porca e usou, achou que ela tava correta. Então Dona Porca troca os polos pra uma eletrólise errada. E os polos estavam errados na B. Então, toca pra frente. B não pode. Uma análise permite concluir que o estrôncio é o elemento da tabela que tá aqui. Que oxida mais facilmente. Vamos ver se é. O estrôncio, o estrôncio, tá vendo? É o primeiro cara que tá aqui. Ele apresenta o menor potencial de redução. O estrôncio, pessoal, é o cara que tem a menor tendência de ganhar elétrons. Se ele tem a menor tendência de ganhar, ele tem a maior tendência de perder. Então, pessoal, o cara que apresenta o menor potencial de redução, que é o caso do estrôncio, ele apresenta o maior potencial de oxidação. Melhor chance de perder elétron. Certo? Atuando como ânodo em uma pilha formada por estrôncio e alumínio. Bom, vamos ver se o final tá certo, tá? Então, galerinha, o que acontece? Eu tenho, então, aqui estrôncio e alumínio. Tá pegando aqui? Tá. Tá? Estrôncio ficou fraquinho aqui. E alumínio. O estrôncio é um perdedor de elétron em relação ao alumínio. Eu daria o macete dona pra ele e porca. Dona porca, o estrôncio perde. Você entendeu por que ele perdeu? Menor potencial de redução. Então, ele é o melhor perdedor de elétron. Ele vai ser ali, pessoal, o atuando como ânodo. Vamos conferir. Estrôncio, ânodo, alumínio, cátodo. Por isso, a letra C, ela tá perfeitinha, pessoal. Perfeitinha. Tá? Certa. Matamos ela. D. Quando uma amostra de ferro é deixada em um ambiente, ambiente úmido, ele oxida. Nesse processo, é possível perceber que ocorre a reação de redução do oxigênio. Tá? Bom, entre ferro e oxigênio, tá aqui o oxigênio. O oxigênio é o ganhador de elétron. Ele tem o maior potencial de redução. Então, ele reduz e o ferro oxida. Ó, redução do oxigênio, gerando uma diferença de potencial de menos 0,44. Pessoal, olha só. Uma DDP, ela sendo maior do que zero, isso indica um processo espontâneo. Uma DDP menor do que zero, que é o que aparece na letra D, é um processo não espontâneo. E, naturalmente, o oxigênio oxida o ferro. Então, falar que é menos, o valor, ok? O valor, na real, também não bate. Mas menos 0,04 já inviabiliza. O cálculo seria o seguinte. O maior menos o menor. Então, é mais 0,4 menos menos 0,44. Quer dizer, 0,4 mais 0,44, aqui, corretamente, devia estar assim, ó, 0,84. Tá? Essa história de formação de ferrogem, isso aí já foi assunto em trocentas questões. Um aluno me falou assim, Francis, a gente fez uma questão que foi da Universidade Federal do Ceará. Tá? Que falava sobre atmosfera, sobre umidade e tal, tal. Até eu brinco que é o UFC, porque, né? Falava, ó, pessoal que luta lá, né? Mas não, é a faculdade lá do Ceará. E eles cobraram justamente isso. Eles cobraram esse potencial aqui. E botaram aquele valor. Então, é uma afirmativa que tá igual a uma que já caiu, que a gente fez na revisão, na semana CAF, em algumas salas de aula. Tá? Então, pô, as coisas se repetem bastante, né? Ok, ok. Então, pessoal, uma questão boa de pilhas aí, fica a letrinha C como correta. Feito? Vamos lá. Qualquer dúvida, fale aí. Essa, eu chamo de uma das questões mais rápidas, talvez, ali da prova, tá? Ela exige uma análise, claro, cuidadosa, mas é uma análise, pessoal, que você vai perceber que dá pra ser bem objetivo. Ó. A gente tem aqui, como objetivo, olhando pras afirmativas, a montagem da lei da velocidade. Lei de Goldberg Wage, tá? Essa lei da velocidade, ela é a montagem de uma fórmula matemática, essa fórmula da velocidade, tá? E essa montagem da fórmula, ela pode ser feita de modo diferente, dependendo da situação. Por exemplo, ganhei uma reação química, tá? Ganhei uma reação química, montou a fórmula de acordo com essa reação. Mas aqui eu tenho dois mecanismos, um mecanismo que chega nessa reação global, um mecanismo que chega nessa reação global. Quando eu tenho várias etapas, nós usamos a etapa lenta, ok? A etapa lenta. Que então eu usaria essa reação aqui, certo? Ou essa reação aqui. Não se usa a etapa rápida pra você gerar a tua fórmula. Se usa a etapa lenta. Beleza? Bom, agora, então, será que eu uso essa reação? Aí, por exemplo, a letrinha D, claro, tá marcado ali, né? Mas por que foi usado esse caminho? Como é que faz essa questão? Então, ganhei uma tabela com experimentos. Analiso a tabela com experimentos. Sempre que você ganhar uma tabela que tenha experimentos, a gente analisa essa tabela com experimentos, tá? Vamos ignorar o que tá aqui em cima, a princípio. Funciona assim, tá? Eu vou analisar o HCL, tá? Então, a questãozinha, ela é a 39. Eu vou analisar ali o HCL. O que aconteceu, por exemplo, aqui, ó, do experimento, do experimento 1 para o... Vamos pegar aqui do experimento 1 para o 4. Do experimento 1 para o experimento 4, pessoal, o NO2 se manteve constante. E a concentração ali do HCL, ela dobrou. Certo? Bom, o que aconteceu com a velocidade da reação naquele momento, é tudo culpa do HCL. Por quê? Porque o NO2 se encontra na mesma concentração. O experimento 1 para o 4, tá? Então, pensamos assim, se a concentração do HCL, ela dobrou, e a velocidade, ela também dobrou, qual é o valor que vai ali, pessoal? Qual é a potência que vai em cima do HCL? Eu devo igualar as bases, elas já são iguais. E o que é o 2? É 2 elevado a 1, basicamente, tá? Aí eu simplifico as bases e sei que a potência em cima do HCL, ela vai ser igual a 1. Então, é V igual a uma constante de proporcionalidade, esse K, ele acompanha a fórmula, HCL elevado a 1. Aqui não precisa colocar, mas enfim, tá ali. Então, por que 1? Porque dobramos a concentração, e aí dobrou a velocidade da reação. Analisado o HCL. Vamos analisar agora, pessoal, o NO2. Para analisar o NO2, eu pego dois experimentos onde o HCL, ele tem ali, pessoal, a mesma concentração. Ó, a mesma concentração, o que mudou foi a concentração só do NO2. E o que aconteceu ali com o NO2, tá? Então, o NO2, ele teve a sua concentração aumentada em 8 vezes, tá? E tudo que ia acontecer com a velocidade é culpa do NO2. Aumentamos a concentração em 8 vezes. Qual é o valor da potência, ok? Se a modificação na velocidade, ela foi de 8 vezes. O aumento foi de 8 vezes. Então, pessoal, 8 vezes. Qual o valor da potência? Bom, a gente simplifica a base, que já são iguais. Então, 8 é 8 elevado a 1. Logo, pessoal, aqui, ó. Eu faço NO2 elevado a 1. Então, o efeito que dá aumentar em 8 vezes a concentração, pessoal, do NO2, é dobrar ali, é desculpa, né? É aumentar em 8 vezes também a velocidade da reação. Simplificamos, a potência é 1. Essa é a fórmula, pessoal. Então, veja bem. Letra A tem chance. Letra B não tem mais, porque HCL é o quadrado. Letra C tem chance. E letra D não tem mais. Letra D é se você fosse pelo mecanismo 1. Mas, então, pessoal, a reação segue o mecanismo 2. HCL elevado a 1, NO2 elevado a 1. Beleza? Agora, o que é uma reação de primeira, segunda, terceira ordem? Ela é uma reação de primeira ordem em relação ao HCL e de primeira ordem em relação ao NO2. Soma as potências. Dá 2. Então, ela é uma reação de segunda ordem. É uma reação de ordem global igual a 2. É uma reação de segunda ordem. Por isso, a letra C, pessoal, é a correta nessa questão. Entenderam como eu montei a formulazinha? Como eu determinei a ordem? Como eu decidi qual o mecanismo que era? Fechou? Ver se isso está legal, tá? Se está legal, a gente vai tocar para frente. Vocês estão quietinhos aí. Se precisar perguntar, pode perguntar, tá? Se o áudio está legal. Está tudo certinho. Então, é importante que você entenda bem o que aconteceu. Tu vê, nenhuma questão agora com algum risco, né? De recurso, enfim, né? Então, não tinha, estava tudo dentro dos conformes ali. A gente faz um evento no COC, pessoal, chamado Madrugática. Que é um pré-aulão, na verdade. Foi aí numa semana antes do aulão a CAF e da prova da CAF. Cara, a gente revisa coisas, né? Antecipa coisas. E eu fiz uma questão sobre polímeros. Monômeros e polímeros na Madrugática, tá? E um dos monômeros que eu comentei foi o cloreto de vinila e o seu polímero, o policloreto de vinila. E aí vem uma questão que fala justamente disso. E um ocorrido, né? E um ocorrido, quer ver? Um trem de carga descaleou no norte de Ohio, nos Estados Unidos, liberando monocloreto de vinila. Pessoal, monocloreto. Questão 40, né? Monocloreto. Então, um cloro. Vinila. O radical vinil. Esse nome vinil é o nome usual pra um radical. Ele é o etenil, tá? Ele é o etenil. Esse é o cloro eteno. Cloreto, ok? De etenila. Cloreto de vinila. Mais conhecido como cloreto de vinila. Certo? E a questão fala dele. E vai dizer então aqui, ó. O vazamento gerou um incêndio. Um incêndio de tônico que durou três dias. Cara, do céu. A exposição por cinco minutos a concentrações de 8 mil ppm pode causar, então, ali, ó. Tontura, níveis maiores, níveis maiores. Sonolência, perda de coordenação, anormalidades visuais, auditivas. Esse 8 mil ppm eu vou guardar com carinho, tá? E vai, então, ali, comentar, pessoal, até, assim, dos efeitos no corpo humano. Isso já é uma coisa já, né, conhecida. Beleza. Após o acidente, o estudante fez algumas afirmações sobre a notícia. Primeira afirmação. Sobre o carinho. Tá lá. O monocloreto de vinila é um composto de fórmula molecular tal. Vamos ver se é? Ele apresenta, então, dois carbonos. Ele apresenta três hidrogênios. E um cloro. Legal, legal, tá? O que mais? Apresentando dois carbonos SP2. Galera, eu ensino um macetinho, assim, pro pessoal, tá? O carbono, se ele fizer quatro ligações simples, ó. Uma, duas, três, quatro ligações simples, cabem três dedinhos aqui no meio, ó. O carbono é SP3. Se o carbono fizer uma ligação dupla e dois simples, uma dupla, então, pessoal, ó, SP2. Cabe em dois dedinhos ali. Se o carbono faz uma tripla, certo? Ou duas duplas, cabe em um dedinho. Ele é SP1. Ou SP. Maravilha? Bom, esse carbono aqui, pessoal, esse carbono aqui como esse carbono, os dois, eles estão realizando, veja bem, uma ligação dupla. Tá? Uma ligação dupla. Então, cabe em dois dedinhos, ele é SP2. Temos dois carbonos SP2. A um tava certa. E bem tranquila, tá, pessoal? O que acontece, tá? Então, ela exigiu que você montasse quem era o cloreto de vinilo. Você tinha que montar o composto pra chegar na fórmula molecular. Não poderia errar nenhum átomo. Tá? Mas não era uma coisa drástica demais, né? Um correto. Beleza. Assim, eu fico entre A e C lá no momento, né? Dois. O policloreto de vinila é um exemplo de polímero de condensação. Nós temos, sob um ponto de vista, pessoal, dois tipos de polímero. Um polímero de adição e um polímero de condensação. Então, eu até trouxe aqui pra gente, ó, polímeros de adição. Quando que ele é um polímero de adição? Quando nós temos ligação dupla no nosso monômero. Essa dupla, ela quebra e eu adiciono átomos, ok, a essa substância. Na verdade, a quebra da dupla permite que os monômeros se liguem, tá? Então, por exemplo, quebrando essa ligação pi, esse carbono e esse carbono ficam agora precisando fazer mais ligações. Então, se o teu monômero tem ligação dupla, corre muito risco, sim, de ele ser um polímero de adição. Vamos ver? Ó, vamos fazer um esqueminha aqui. Monômero e polímero. Por exemplo, o etileno, tá? O etileno é esse cara aqui, né? Com o hidrogênio é mais. Ele forma ali o polietileno. Eu quebro dupla e interligo meus monômeros. Eu vou ter o polietileno. O propileno, que é o propeno, vai gerar o polipropileno, pra plásticos mais firmes, tá? Quebra dupla também. O cloreto de vinila, ele vai gerar o policloreto de vinila, pessoal, tá? Essa dupla é quebrada, como tá lá, e tu formas... Ele é um polímero de adição. E tem outros, né? Como o vinil benzeno, o isopor, que é o poliestireno, tá? O tetraflúor eteno, que vai gerar o teflon, tá? Então eles têm ligação dupla nos seus monômeros, né? Aí os polímeros de condensação, também, pode fazer esse esquema. Veja, condensação. Fenol mais metanal. Ele vai gerar um tal de baquelite. Quando é de condensação, os monômeros, eles se ligam e eliminam alguma molécula, tá? Não tem só quebra de ligação dupla. Ó, ácido adípico mais diamina, o nylon, polímero famosíssimo, né? Se pegar alfa-glicose. Glicose mais glicose, pessoal, acaba se juntando, formando, por exemplo, o amido e eliminando moléculas nisso. Eu não tô quebrando duplas pra que ocorra a formação do polímero. Maravilha? Então, ó, beta-glicose forma celulose. Mas se nós quebramos uma ligação pi pra unir monômeros, ele é de adição. Então eu vou voltar lá na minha questãozinha, pessoal, e não vou concordar com ele chamando de o PVC, o policloreto de vinila, ser de condensação. Errado, tá? 1 e 2, 1 e 2 não pode, né, pessoal? Mas ainda eu não mataria a questão. A 3 é uma afirmativa bem exigente. Bem exigente. No aulão de véspera eu falei sobre PPM, ok? E nas semanas de revisão também eu falei sobre PPM. PPM cai cada vez mais, não é de hoje, tá? E a galera às vezes tem dificuldade em ler o que é PPM. Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 8 mil, né, ele fala em 8 mil, ó, 8 mil PPMs. 8 vezes 10 na 3, PPMs. Mas o que é PPM? Bom, uma forma de leitura é que é, você pode falar parte por milhão, legal, 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 tá? Ou então, pessoal, é o seguinte, eu teria 8 vezes 10 na 3 miligramas por quilo. Por quê? Porque 1 quilo tem 1 milhão de miligramas. Parte por milhão. Isso é miligrama em 1 milhão de miligramas. Essa é uma leitura que você pode fazer do PPM, certo? Tá, agora, olha só. Por exemplo, vamos igualar essas unidades, tá? 8 vezes 10 na 3 miligramas é a mesma coisa que 8 gramas, certo? Em 1 quilo, 8 gramas aonde? Em 1.000 gramas. Eu tô colocando todo mundo na mesma unidade, tá? Então, 8 vezes 10 na 3 miligramas são 8 gramas. Aqui eu dividi por mil. Dividi por mil. 1 quilo são mil gramas. Mas, pessoal, 8 dentro de mil. A afirmativa fala que eu vou ter 0,8%. Bom, se eu tenho 8 gramas em mil, quantos gramas eu teria em 100? Em 100 gramas. 10 vezes menos. 10 vezes menos. Ó, 0,8 em 100. Quando você fala assim, ó, ah, eu tenho 20 gramas em... Eu tenho 20 gramas por quilo de alguma coisa. 20 gramas em mil, né? 2 em 100, ó, 2%. 8 gramas em mil, 0,8 em 100. Então, isso aqui, pessoal, me leva a 0,8%. 0,8%. Perfeita, perfeita, tá? A terceira, talvez muita gente falou, cara, eu vou tentar ver a quarta. Porque a terceira, eu não lembro o que é PPM. Então, por isso que é importante saber traduzir, tá? Interpretar. Ela não quer cálculo. Ela queria leitura, interpretação. Maravilha? Então, a 3 ali, pessoal, tá certo. A gente já mata a questão, né? Com o I3. Mas a 4, a 4, eu pego no pé da galera pra caramba. Eu pergunto assim, pessoal, quando que uma reação de combustão é completa? E em couro, a galera me responde assim, ó. Francis, é quando você forma CO2 em água. Então, muita gente tem essa visão um pouco mais fechada, que combustão completa tem que ter CO2 em água. Não. Existe combustão completa que forma só CO2. A combustão do carbono forma só CO2. A combustão completa, por exemplo, do hidrogênio forma só água. Tá? A combustão de uma amina forma CO2, água e compostos de nitrogênio. Tá? A combustão ali, tá? Completa do mono, do cloreto de vinila, que é o cara que tá ali. Veja bem, eu teria então C2, H3, Cl, combustão é com O2, formando CO2 e água, ok, legal, tá? Mas olha só, e o cloro? Não pode desaparecer, tá? Você não era obrigado a saber, por exemplo, que formava HCl. Mas que não formava apenas CO2 e água, isso você tinha como saber. Cadê o cloro? O cloro não... Não, desapareceu. Pessoal, isso aqui, ela fez isso pra galera acabar caindo no vício, tá? De achar que combustão tem que ter só CO2 e água se ela for completa. Não, então... Ah, eu pulei a 3, fui tentar a 4. Cara, pra mim a 4 é óbvia. Ah, quebrava a galera, tá? Tinha esse problema, tudo bem? Não, então a 40, galera, fechou. Legal ali a letrinha A, né? E aqui antes mostrei a questão de monômero e polímero pra vocês, pra ter uma pequena listagem do que a gente tava falando. Legal. Aí vem a questão, não pode acontecer uma CAF sem estequiometria. Tá no regimento interno, assim, né? Vai ter estequi. Cara, e sempre são questões... Top, né? As questões de estequi e da prova da CAF, elas são questões muito bem montadas. E essa aqui não foi diferente. Não foi diferente. Tá? Realmente o cara que montou, tá? Ele articulou bem, assim, a questão. Ele deu, né? Ele deu, assim, um... Uma pompa muito grande pra questão. Vamos lá. O fenol... O fenoxietanol... Fenoxietanol, tá? É um produto resultante da reação entre óxido de etileno e fenol. Beleza. Então temos aqui, né? O que foi mencionado. Também conhecido como 2-fenoxietanol. Utilizado frequentemente como conservante em cosméticos, vacinas e produtos de higiene pessoal. Desde a década de 50. Esse composto pode ser encontrado na forma natural. Exemplo, no chá verde. Mas é geralmente sintetizado para uso comercial. O composto é aprovado em diversos países para uso em concentração máxima. Uso em concentração máxima. Máxima. De 1%. Não sei se eu vou usar esse 1%. Eu tenho a mania de informações doméricas e eu guardo lá do lado. Pra evitar depois ter que voltar e ficar procurando. Legal. Em produtos de cuidados pessoais sem restrições. Além de ser usado como conservante, o fenoxietanol é muito utilizado na indústria de fragrâncias como solvente e pelo seu aroma floral. O composto pode ser estetizado pela reação simplificada abaixo. Com rendimento de 50%. Eu vou anotar. Rendimento de... Cara, grau de pureza e rendimento a gente não pode deixar pra trás. É fácil esquecer que tem isso. Uma determinada empresa de cosméticos utiliza o composto como conservante. em sua concentração de... Essa empresa não usa ele a 1%. Ela usa, pessoal, tá? Ali, ó. A 0,92%. Porque o máximo é 1%. Mas essa empresa usa 0,92%. Esse cara. Beleza. O químico da empresa solicitou 55,2 kg de fenol. Ele falou, olha, eu preciso de matéria-prima. Me vê aí 55,2 kg de fenol pra eu ter matéria-prima. Desejando produzir todo o fenoxetanol, necessário pra um lote de 5 toneladas de um certo cosmético. E no cosmético, tu vai ter um percentual de 0,92. Beleza? Então, aí é que vinha a treta, né? Galera, o que acontece, tá? Então, assim, a gente tem ali pra trabalhar 5 toneladas, por exemplo. 5 toneladas. Mas o que eu faço com essas 5 toneladas? Bom, isso é de cosmético, tá? E esse cosmético, ele tem um percentual máximo de 1% desse conservante. Porém, essa empresa trabalha com 0,92. Então, 5 toneladas, ou se você quer trabalhar em quilos, isso aqui, por que eu transformei pra quilos? Porque a questão, ela tá lidando com o quilograma também, né? Isso é o todo que eu tenho. O meu conservante, ele vai ser parte disso, tá? Ele vai ser, então, ó, 0,92. 0,92%. Então, quanto isso vai dar? Bom, pessoal, eu vou ter, então, aqui, 100 vezes daria 92, eu vou ter, então, aqui 46. Eu vou ter 46 quilogramas. Eu preciso ter, do meu conservante, 46 quilogramas. Certo? Não é 1%, é 0,9%. Eu preciso, então, ter esse 46 quilos do meu conservante. Maravilha. Agora, olha só, tá? O cara, as afirmativas vão dizer o seguinte. Considerando a quantidade de fenol solicitada, é que a questão agora quer saber se o que o químico pediu vai ser suficiente ou não. Bom, eu tenho o que é necessário de produto. E quanto que eu preciso do meu reagente? Porque o foco vai ser em quanto eu preciso dele. Vamos ver? Vamos ver. Eu vou trazer a reação pra cá. Ó, o fenol, C6H6O, só trouxe o hidrogênio pra cá. Eu não vou usar, tá, pessoal, ali, o óxido de etileno, por exemplo, e vou ter aqui o C8, né, ali, H10O2. A reação envolve, a reação comenta desses dois apenas. Trouxe só eles, ela tá balanceada, tudo certinho. Bom, pessoal, vamos lá. A pergunta é, quanto de fenol em quilogramas eu preciso pra produzir 46 quilogramas do nosso conservante? A pergunta é essa aqui, tá? Porque daí ela vai começar a ver se tem o suficiente, não tem. A questão gentil me deu as massas molares, que do fenol é 94, pode ser 94, vezes 1,94, tá? E aqui nós temos a massa prontinha, que vem a ser 138. 138. A proporção original tá aqui, beleza? E aí o que acontece, galera? Você vai ter, você vai ter o seguinte, veja bem, 3 vezes menos matéria, pensa só no numeral, tá? Numeral, não pensa na unidade. 3 vezes menos matéria, 3 vezes menos matéria. Eu vou ter 31,3 quilogramas, tá? Então, eu preciso, tá? Eu preciso, então, ali, de 31,3 quilogramas de matéria-prima. Aí tu pensa assim, pô, o químico, ele pediu 55 quilos. Eu preciso 31,3. Aí tu vai pensar, ah, mas então irá produzir a quantidade suficiente? Ah, não, então eu acho que o químico pediu o suficiente, vou marcar uma afirmativa que fale isso. Mas aí eu tô esquecendo uma coisa fundamental. O rendimento. Não pode uma questão acabar sem usar rendimento ou pureza, né? E é o caso. Aí eu explico assim pra galera. Galera, quando você vai do reagente para o produto, rendimento ou pureza, você desconta. Quando você vai do produto para o reagente, você acrescenta um valor. Então, 31,3, 31,3 quilos, pessoal, isso está para 50%. Eu vou acrescentar aquilo que ela não rendeu. Qual vai ser a massa que eu preciso, então, se eu preciso um todo, um 100%. Ao longo da reação, eu vou ter uma perda de 50%. Quando eu vou do produto para o reagente, eu acrescento um valor. Então, eu vou dobrar o valor. 62,6 quilos é o que eu preciso. Aqui tu tirava uma conclusão. Aqui tu tirava outra conclusão. O químico pediu uma quantidade insuficiente de matéria-prima. Não será capaz de produzir todo o fenoxetanol necessário para a empresa fabricar um de seus lotes de cosméticos. Porque o químico pediu menos, tá? Até tem uma que fala assim, ó. Irá produzir dois lotes. Não, não tem para um lote de cinco toneladas, né? Será capaz de produzir todo o fenoxetanol necessário para a empresa fabricar um lote? Não, menos, tá? Aqui ele fala, por exemplo, meio lote. Não, porque não é a metade. Simplesmente eu não vou ter para um lote, tá? Eu precisaria essa massa aqui. E a questão me deu, né? Assim, ó. O químico, né? Ele solicitou essa. Menos do que vai ser necessário. Mas também não é para meio lote, né? É para mais de meio. Pronto. Afirmativo, então, pessoal. Realmente, a letra D simplifica a situação. Uma questão de alto nível, pessoal. Uma questão top demais. Top demais. Letra D. E vamos ali, né? A última questãozinha, 42. Questãozinha, então, ali, 42. Boa questão também. Top demais. E nela tem um problema que eu oriento a galera. Cuidado com, tá? A incompatibilidade. Por exemplo, se eu vou calcular mol, moléculas, átomos, eu tenho, então, que levar o valor sempre aqui em gramas. Átomos, mols, tá? A compatibilidade é grama com mol, com molécula, tá? Carlos, exatamente, né? Tu falou uma coisa física, é um problema físico, né? Espaço, cara. Tempo é um problema também, né? E uma coisa que, até eu falo em sala, galera, o pior lugar de fazer a questão da apostila é na apostila. Justamente, por causa de espaço, né? E a prova te dá pouco espaço. E, claro, aqui eu expandi um pouco. Porque muita gente me falou assim, França, na hora que eu vi rendimento, eu já peguei e dobrei o valor. Então, algumas etapas aqui, né, você conseguiria mentalmente fazer. É o caso do rendimento. Claro, bom é pôr no papel. Mas, Carlos, você falou uma coisa certa. Espaço é um problema, né? É um problema. Vamos lá. O captopril é um inibidor da enzima conversora ali da angiotensina. Cara, das questões muito temáticas, né? Usado para o tratamento da hipertensão e alguns tipos de suficiência cardíaca, tal, tal, tal. Beleza. Sua fórmula molecular é tal. E seu nome, segundo a IUPAC, é tal. Beleza. É um pó cristalino branco com odor ácido sulfuroso. Tem uma massa molar. Pá, importantíssimo, né? Ó, uma massa molar, 217 gramas por mol. Legal. O que mais? E um pão de fusão tal. Não sei se a gente vai usar isso, né? Em termos farmacológicos e bioquímicos, cerca de 60... Ó, então cerca de 62% do captopril administrado via oral é absorvido. Então há uma absorção de 62%. Legal. Tão, 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 tão. Beleza. A dose inicial é 50 miligramas por dia. A dose inicial é de 50 miligramas por dia. E eu vou anotando tudo que é informação para ver depois como usar, né? Que mais? Que mais? Que mais? Após duas semanas de uso, a dose é aumentada para 100, tá? Então após duas semanas de uso, dose 100 miligramas por dia. Vamos ver depois como é que a gente vai administrar isso aí. Um determinado paciente não teve resposta... Ó, a dose é aumentada para 100 se não tiver uma resposta satisfatória. Aí um determinado paciente não teve resposta satisfatória, tá? Nas duas primeiras semanas do tratamento. Assim, o número de átomos de oxigênio provenientes... Cara, o cara... A questão, ela... Vou dizer que ela quis o número de átomos de oxigênio. Quer dizer, ela foi lá no canto, né? Do medicamento absorvido pelo organismo do paciente ao final da terceira semana. Então, primeira coisa, vamos tratar o paciente por três semanas. Na primeira semana, tá? O cara consumiu 50 miligramas por dia. Só que a nossa semana, pessoal, tem sete, né? A dele também. Na segunda semana, ele consumiu 50 miligramas por dia, tá? Nas duas primeiras semanas, ok, ó, né? Tu trata com 50 miligramas. Aí, a partir da segunda, diz a questão, tá? Que você começa a introduzir 100 miligramas, certo? 100 miligramas. O que acontece? Ele falou pra ir até a terceira semana e parar. Parei. Parei na terceira semana. Maravilha? Muito bem. Eu quero o número de átomos de oxigênio. Dessa maneira, então, pessoal, vamos lá. Vezes sete, eu tenho 350 miligramas do captopril. Aqui eu tenho 350 miligramas e aqui eu tenho 700 miligramas. O que dá um total, que eu vou dar pra esse paciente, é um total de 1.400 miligramas do medicamento. Só que parte disso é absorvido. Veja bem, 1.400 miligramas, pessoal, é tudo que eu vou dar pra esse paciente. Porém, 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 ele só absorve 62%, tá? Ele só absorve, então, ali, pessoal, 62%. Então, veja bem, 62%, então você vai ter de 1.400, 868 miligramas, certo? 868 miligramas. Isso é o que ele vai absorver, porque ela quer o número de átomos daquilo que for absorvido. O que você faz? Bom, a cada 217 gramas do medicamento, eu tenho 6 vezes 10, 6 vezes 10, na 23, moléculas, certo? Primeiro eu vou pro número de moléculas, depois eu vou pra átomos. Em 868, não esqueça, vezes 10 dá menos 3 gramas, ó, senão não é compatível. Você vai ter X moléculas, você vai ter X moléculas. Aqui, galera, você tem 4 vezes mais, certo? Você vai ter 4 vezes mais, 4 vezes mais, 24 vezes 10, na 20 moléculas. Tinha 2,4 vezes 10, cara, olha que perigo, a letra C, a letra C que perigo, né? Porque 2,4 vezes 10 dá 21 moléculas. Mas como cada molécula tem 3 átomos de oxigênio, eu multiplico isso por 3. Então eu vou ter 72 vezes 10, na 20, átomos de oxigênio. Se fosse de nitrogênio, eu faria vezes 1, de hidrogênio, vezes 15, tá, pessoal? Mas não, né? Era, então, ali, de oxigênio. Ó, se eu quero o número de átomos, primeiro eu conto moléculas. Contamos moléculas, olha o risco, tinha afirmativa. Multiplica por quantos átomos tem, tu vai ter o número de átomos daquele elemento que você queria. Feito, galera! Agora, pontualidade britânica, né? 10 horas em ponto, pessoal, resolvemos a prova da CAF, uma baita de uma prova, né? Com duas questões que finalizam com alto nível, que essa prova tem em química. É, não, mas é que lá, André, ó, aqui tá... Pessoal, por favor, 72 vezes 10 dá 20, lá tá em notação científica, vezes 10 dá 21, porque é 7,2. Ah, 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 ah. Produção Aprendendo Notação Científica, às 10 da noite, véspera de feriado. Tá valendo, galera, tá valendo. 10 em ponto, horário de brasória, então a gente se despede. Galera, tá? Espero ter tirado dúvidas, qualquer coisa, entre em contato. Arroba Francis Isoton no Instagram, beleza? Valeu, valeu, Carlos, abraço, abraço, valeu! Obrigado.